Fala galera, bem-vindos a mais um Toco Podcast. Eu sou o Ramalho, esse é o Wallace Chagas, conhecido como Dom Ala, o Instagram dele é arroba Dom Ala, empresário da marca Dom Ala, ex-funcionário da Apple. Eu quero solicitar vocês para se inscreverem no canal, sai vídeo todo dia, se quem gostar do nosso trabalho é só se inscrever. Quero lembrar vocês do nosso programa de patrocínio, quem tiver interesse em falar sua marca ou divulgar seu projeto, seu trabalho, é só entrar em contato com a gente através do telefone 975460436 e falar também do nosso programa de convidados. Quem tiver interesse em participar e vir aqui contar sua história ou em somente assistir a entrevista, é só entrar em contato também através do nosso telefone 975460436. Vamos deixar de conversa fiada e vamos falar com quem realmente interessa, que é o nosso camarada aqui, Wallace Chagas, conhecido como Dom Ala. Irmão, da onde surgiu essa ideia tua de montar uma marca, montar um negócio, o que compreende essa marca Dom Ala? O que a gente está falando na realidade, cara? Boa noite, né cara? Um prazer estar aqui com vocês, bater esse papo, um convite que já foi feito há muito tempo, né? Um show de bola. E bateu na trave algumas vezes, mas acontece como tem que acontecer, né? Com certeza. Na verdade, é um prazer estar contigo aqui, cara. Obrigado pelo convite. A Dom Ala, cara, ela é uma marca que eu estou tentando abri-la há cerca de 20 anos. Caramba! Eu comecei, ainda como adolescente, com essa busca. Mas eu vou te falar exatamente, pra falar pra todos, da onde a marca surgiu. Eu sou de 1981. Eu sou velho, eu sou velho. 40 anos, né? 40 anos. Então, quando eu nasci, eu nasci com uma deficiência física. Eu não sei se você sabia disso. Não, não sabia. Eu nasci com uma deficiência física, que é uma má formação no meu ombro. Eu tenho um ombro maior do que o outro, e eu tenho... Tinha muitas dificuldades de me vestir muito bem, quando eu era muito novo. Porque toda roupa que eu colocava, ela caía no meu ombro, porque o meu ombro era maior do que o outro, menor do que o outro. Entendi. Minha mãe teve uma sacada de gênio. Ela fez a minha primeira blusa Gola Padre, que é exatamente o que eu estou usando agora. A Gola Padre, ela tem uma compreensão diferente, esteticamente, aqui, que a gente consegue abotoar até em cima, né? Eu não estava abotoado. E minha mãe fez a minha primeira Gola Padre, que me fazia me sentir muito mais confiante. Eu tinha no alto dos meus 5, 6 anos de idade. Então, eu tenho várias fotos de criança com aquela roupa. A roupa feita exclusivamente pra mim. E eu nasci com aquela ideia que a minha mãe botou na minha cabeça com 5, 6 anos de idade. Aquela compreensão de ter alguma coisa feita pra mim, exclusivamente pra mim, que cabia em mim. Como ela foi inteligente, né, cara? Ela me ponderou com isso. E daí, depois disso, cara, minha vida foi muito interessante, porque eu sempre fiquei namorando essa área da... Pô, eu preciso achar uma roupa e eu não consigo achar uma roupa. A vida foi passando, você acaba perdendo um pouco dos seus sonhos. Aí, casei, fui viver a vida. Casei muito novo. E eu tentei a primeira vez abrir alguma coisa de roupa. Eu tinha 17 anos quando isso aconteceu. Obviamente, cartão de crédito, cheque, tudo que eu tinha, coloquei à disposição. O que aconteceu? Se dedicou 100% ali, né? Exato. Fiquei... Nome sujo, deu tudo errado, não deu certo. Me reergui disso tudo e... Tocando a vida, tocando a vida, tentei a segunda vez. E mais uma vez, dei um tiro na água. E as coisas foram se sucedendo dessa forma. Eu acho que, ao longo de 20 anos, eu tentei fazer isso e nunca deu certo. Só que, no final de 2019, eu falei, agora é minha hora. Me organizei pra isso. Falei, vai acontecer. Já tinha experiência, né? Pra cair cinco vezes, né? Então, eu já sabia exatamente o que não fazer. Eu acho que eu não tinha noção ainda do que fazer 100%. Mas eu tinha noção do que eu não podia fazer pra falhar novamente. Entendi. E eu fui embora e falei, 2020 é meu ano, vamos abrir a marca. Aí eu vim, botei uma porta que eu tinha. Vamos abrir a marca. Aí veio uma coisa chamada pandemia. Vem na cabeça. Não é possível que eu demorei 20 anos pra abrir. Na minha hora. Logo na minha hora. O pão cai com a cabeça, o pão cai virado com a cabeça pra baixo, com a mão integrada pra baixo. Porra, pior que é. E foi. E eu tive essa concepção. E eu já tava com o espaço alugado. Eu tinha uma equipe contratada pra fazer isso. Você já tinha juntado uma grana? Eu tinha juntado um dinheiro e tinha mais um empréstimo que eu peguei. Então eu tava no meio do caminho. Eu tava com a equipe contratada, com tecidos comprados e a pandemia veio e fechou tudo. E aí foi o momento da decisão. Mais uma vez pararam sobre mim. O que fazer? Vou em frente ou travo agora? O momento é difícil. E lá. O momento é impossível. E no começo da pandemia, em março, quando fechou tudo, a gente tinha aquela ideia que isso não vai durar muito tempo. Eu acho que era a ideia geral. Com certeza. 15 dias? É. Fechou 15 dias tudo, depois... Vai voltar. E eu ouvi os médicos falando no rádio. Eu falo, não, essa pandemia nem vai chegar no Brasil. É, isso é coisa da Europa. O Brasil tem que se preocupar com dengue. Com outras coisas. Isso não é daqui. Eu falava assim, brasileiro resiste a tudo. A tudo. Aquela brincadeira toda. Brasileiro não suporta não brincar, né? É verdade. E aí eu... Aí foi um mês, dois meses, três meses. No final do terceiro mês, eu já com a equipe contratada, pagando o salário. E aí eu falei, agora, aquele aporte que eu tinha... Então você nem tinha começado e já estava... Não tinha. Só a despesa, por enquanto. Só a despesa. Porque eu venho numa ideia plural, de empresas grandes, de ideias que, quanto mais pessoas pra gente criar um negócio, melhor. E eu vim com essa ideia de trazer um time diversificado. Então eu tinha a galera do marketing, eu tinha uma consultora de... Porque eu sou outsider. Eu sou de fora do mercado. Eu tenho a percepção da moda. Mas eu não sou formado em moda. Eu vinha... Eu trouxe a Dom Ala exatamente com aquilo que eu queria vestir. Com o entendimento do que eu podia gerar na vida das pessoas. E aí eu tinha que trazer alguém específico de moda. Eu tinha que trazer um bom marketing pra poder fazer a logomarca, criar um bom nome. Eu tinha todo o staff, todo o aparato pra fazer acontecer. Todo mundo dentro de casa. E eu falei, agora? Agora, vou ter que abrir. Aí fui pra rua, deixei a equipe trabalhando online, trabalhando de casa. E a coisa deslanchou. Eu inaugurei a marca no dia 14 de junho de 2020. No ápice de uma pandemia. Já inaugurando espaço físico junto com o site, que entrega pro Brasil todo. E a minha venda deveria ser centralizada toda online e não podendo atender o público fisicamente, né? E aí começou a abrir uma brecha aqui e outra brecha ali. E aí nós conseguimos dar um sprint e fazer a coisa acontecer. Hoje a marca tem um ano e meio. Tá indo pro seu segundo ano de vida. E graças a Deus, cara, mesmo dentro da pandemia, a gente viu tanto negócio se fechando, a gente brotou no meio das pedras. Talvez destino, né? Depois de tantos anos e a gente tem essa oportunidade de abrir uma marca que representava tanto pra mim, tanto pras pessoas. E premiou tua coragem também, porque era o caminho mais seguro, né? Era você, pô, vou dar uma segurada. Eu já tenho uma graninha, vou tentar me bancar, porque aquela emoção inicial dos 15 dias, que vai durar só 15 dias, um mês da pandemia, aquilo foi durando e acho que aquilo foi abatendo a galera, não foi não? Foi abatendo, abateu muito. Falando assim, abatendo a pessoa mesmo, né? Muito, muito, fisicamente falando, moralmente falando, psicologicamente falando. Eu acho que a gente vive em tempos de... A gente precisa ter muita força psicológica, né, cara? Muita inteligência emocional. E foi isso que aconteceu. No primeiro momento, a gente vem aqui... Não, vai passar. Não passou. Permaneceu. Mas, cara, imagina, 20 anos de luta. Cara, em 20 anos de luta, eu fui despejado. Porque eu sempre fui obstinado a ter alguma coisa que fosse minha. Eu sempre tive a intenção de que só se muda o mundo você marcando o mundo. Não se muda o mundo sem a luta, sem a briga, sem a disposição. E eu sou do gueto, né, cara? Eu venho de uma origem extremamente pobre. E ainda a gente tem a situação do racismo estrutural no Brasil. Então, você sabe que as coisas são bem complexas. Não é tão simples como se parece. Então, como que eu geraria a referência para os meus? Porque eu acho que está por aí. Eu acho que muitas das vezes a gente tem um problema social porque faltam referências. E eu, como homem preto, pobre e ainda deficiente, eu seria o maior referencial do mundo que eu pudesse. E eu sempre entendi dessa forma. Eu sempre entendi que na minha vida não era simplesmente eu ter nascido e passar pelos dias e acabou. Eu sempre tive um espírito de que eu preciso marcar as pessoas da qual eu tenho contato. E a marca, ela é totalmente baseada nisso. A marca, ela é baseada como que a gente pode empoderar pessoas através da nossa roupa. Porque a roupa, ela fala antes da gente. A roupa tem esse poder de... Porque quando você tem uma grande festa para ir, a primeira coisa que você pensa é como você vai vestir. Sim, verdade. Às vezes você não pensa nem com quem você vai e como que tu vai chegar. Mas você pensa com que roupa eu vou para esse evento. Aí tem aquela brincadeira que fala assim, não tenho roupa para esse evento. É verdade, é verdade. Mas como, cara, a roupa, ela possa não só pegar o físico, o visual, mas de qual forma a roupa pode te ajudar a fazer aquilo que você é incrível? Eu acho que... Pô, eu não entendo nada, hein? Então tenha paciência comigo que eu vou falar várias besteiras, várias merdas, eu vou falar. Mas eu acho que hoje em dia, a maneira de se vestir, ela até... Ela te apresenta... Ela apresenta para a galera um pouco da tua personalidade. Não tem a ver com essa porra, não? Tudo a ver. Tem tudo a ver com a personalidade, tem a ver com aquilo que você gostaria de passar para as pessoas, né? Porque você está... Vai para uma entrevista de emprego? Tem aulas sobre isso. É, se prepara, né? Para a gente ver como que é um ponto importante, tem aula de preparação de como você deveria se vestir para você chegar naquele tipo de evento. Tinha um programa no passado aí, do Ronaldo Esper. Acho que era o Ronaldo Esper, que ele ficava com uma varetinha batendo na tela da televisão, falando isso está feio, isso está bonito. Isso é para a gente entender como a roupa tem um significado, cara. Ela vai completamente mudar o seu jeito de chegar nos lugares. Um programa de TV dedicado a isso, né, cara? Dedicado a isso. Podia ser dedicado a qualquer coisa. Dedicado a falar o look está bom ou o look está ruim. Você vê na cerimônia do Oscar, tem a galerinha lá para falar, não, essa aqui estava diva, esse aqui estava belo. É verdade. Então a roupa, cara, eu falo sempre isso. A roupa está na primeira prateleira da nossa vida. Mas como fazer com que a roupa não fosse sua roupa? Essa é a ideia da Dom Lala. Fazer com que a roupa tenha um cunho que seja mais poderoso com isso. Que ela transforme você em uma pessoa que você consiga fazer as suas coisas incríveis através da roupa da Dom Lala. E o slogan da marca é moda para sonhadores. Pô, que maneira. Tem tudo a ver com o que você está falando. Marca porque eu fui um sonhador e eu consegui vencer em cima disso. Mas principalmente porque eu quero mostrar para as pessoas como elas podem continuar sonhando. E o que eu tenho para mostrar é a roupa. Eu faço isso através de uma caneca, tá? Sim, sim. Porque a ideologia é muito maior do que a moda, no caso. E dá certo. A tua parada foi a roupa, mas poderia ser... Qualquer coisa. Agora, o que eu achei maravilhoso... É lógico que a tua história, porra, é uma puta história, né? Mas o início, né? A tua mãe fazendo o bagulho para você. Porque se ela não fizesse, você ia ficar com essa vontade, mas você não ia saber que é possível. Sim. Com cinco anos. Depois você poderia até saber. Mas ela mostrou que é possível você realizar a tua vontade, né, cara? E você entende, vocês entendem o quanto isso tem um valor significativo. Porque nós, cara, na verdade, somos levados ao tempo todo a sermos medianos, né? Sim. E eu acho que as pessoas vivem muito bem na média, né? Naquele pensamento médio. Sim, sim. E minha mãe me tirou. Lá na minha infância, ela me tirou do lugar médio. Ela falou assim, ó, tu vai ter dificuldades na vida. Você nasceu com situações que vão te trazer dificuldades. Mas vem cá que eu vou te dar um caminho aqui, porque você pode adaptar tudo a você. Você pode adaptar qualquer coisa a você. Foi isso que ela me ensinou ali. E eu entendi isso. E a vida, eu passei a vida inteira querendo ser acima da média. Não queria ser mais do que ninguém. Nunca foi a meta. Eu acho que a vida é feita de cooperação, né? Nós precisamos ser cooperativos, mas eu nunca aceitei a minha condição. Seja ela física, seja ela estrutural, racial. Eu sempre achei que eu podia e posso estar em qualquer lugar. Porque eu não sou nada mais e nada menos do que ninguém. Simplesmente eu faço parte de um meio que está vivendo. E todos temos os direitos iguais, cara. Mas isso me motivou muito. Eu sou o péssimo de bola. Nunca saiu sobre jogar bola. Mas eu mais falo, quer fazer, eu quero jogar bola. Vai jogar bola. Sabe, os meus chachos tiveram esse cuidado do detalhe de falar, você pode fazer qualquer coisa. E a gente tem uma mania de falar não pra... a princípio não, né? É. Pois, pra que isso? Pra que isso? Você pode tentar, nem que você vai quebre a cara. Mas a gente tem essa mania de falar a princípio. Ah, não vou não. É. Vou ficar por aqui mesmo. Exato. Cara, eu tinha esse lance da minha mãe fazer isso por mim. Isso me ajudou de uma tal forma. Porque imagina, a adolescência é uma parte da vida muito difícil, né, cara? A gente... É uma parte que normalmente a gente passa a adolescência toda perdida, né? Não sei se você foi assim, mas... Eu passei grande parte da adolescência tentando me achar, me encontrar. Ah, se ficar só na adolescência, tá bom. Porque eu me considero perdido até hoje. Mas, ó, eu falo uma coisa. Se eu souber o que fazer em alguma parte da vida, alguma coisa tá dando errado, cara. Tá dando errado, é. Às vezes eu tô lá na marca, fazendo reunião com os colaboradores, com os parceiros. Eles falam, Dom, mas você é muito doido. Cara, que ideia doida é essa? Eu falo, na boa, a gente só precisa entrar no caminho. Eu não sei onde que vai dar esse caminho, mas a gente precisa entrar no caminho. E sempre com aquela visão de nunca ir no caminho que todo mundo tá indo. Porque o resultado vai ser o resultado que todo mundo tem. Porque se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos andar por caminhos diferentes. E essa luta, cara, ela foi... Enquanto eu tentava abrir a marca, a tentativa tinha um plano de fundo. Porque eu não vivi só tentando, sem fazer nada. Sim, sim. E o plano de fundo, eu falo que os empregos que eu tive, que foram ótimos empregos. Cara, eu trabalhei na Nestlé por três pra quatro anos. Eu trabalhei na Ambev por um ano, dois anos, praticamente. Aceitar as patrocínio da Ambev aí, ó. Principalmente da Ambev. Olha aí. Alô, seu Zé. Liga, seu Zé, cara. E aí eu fui norteando, passando a vida por empresas. Mas era muito complicado. Porque eu era uma peça redonda nos buracos quadrados. Eu não me encaixava em lugar nenhum. Eu trabalhava porque o ser humano... A gente vive num mundo capitalista. Sim. Mas eu sempre, enquanto trabalhava, carregava pedra, né? Enquanto descansa, carrega pedra. Eu levava o seu pé da letra. Porque enquanto eu estava no emprego formal, por necessidade, eu estava buscando, ao longo desses vinte e poucos anos, chegar onde eu cheguei hoje. Entendi. E o caminho que eu fui construindo ao longo desse tempo foi um caminho de muita luta, mas um caminho muito bonito, sabe? De você chegar hoje e poder falar, eu passei por essas empresas, passei seis anos na Apple, desde 2015. E é um período de sonhos para qualquer pessoa, né, cara? Sim, sim. Eu acho que com todas essas empresas que eu trabalhei, qualquer pessoa gostaria de fazer carreira nessas empresas. É isso que eu ia te contar. Porque são empresas que realmente, a pessoa conseguir chegar, agora eu vou só subir, né? Só fazer carreira. Só que isso não se encaixava para mim, porque, cara, a minha existência tem que mudar o mundo. Nem que seja o meu mundo. Sim, sim. Nem que seja você hoje aqui. Eu tenho que sair daqui de alguma forma, eu tenho que impactar a sua vida positivamente para alguma coisa. Que maneiro. É, eu penso a minha vida, eu sempre pensei a minha vida dessa forma. E nessas grandes organizações, nós não impactamos o mundo. São ótimos lugares, eu indico para qualquer um que faça uma boa carreira, mas para mim, não encaixava. A conta não fechava. Porque aquela coisa da minha mãe, lá na minha adolescência, me dando esse poder, não deixava a conta fechar para mim. Então, foram períodos difíceis, porque eu estava em lugares que eu tinha toda a capacidade de fazer carreira ali, mas aquilo não era importante. Então, eu procurava nessas empresas sempre alguma coisa maior do que eu tinha. E eu nunca encontraria ali. Porque não estava ali dentro. Isso estava em mim mesmo, na verdade. Porque a tua parada era o propósito, né? Era o propósito. O propósito é que te move, né? É o propósito. Sem propósito, não é o final do mês, né? Que a gente tem um ditado aí e fala, não, o que importa é o meu dia 30. Para mim, nunca me importou o dia 30. Nunca foi dizer que o dia 30 não era significativo. O dia 30 servia para pagar as minhas contas. Mas o propósito daquela caminhada não batia para mim. Cara, e você falar, a experiência da Apple é uma das experiências mais impactantes na minha vida. Você trabalhar numa empresa que quem fundou é um dos meus mentores, é o Steve Jobs. Eu sou fã dele, sou fã do trabalho dele, sou fã do que ele construiu na Apple. Só que, enquanto funcionário da Apple, a conta não fechava para mim também. E aí, a gente está falando de um puta de um salário, a gente está falando de uma vida muito confortável. A gente está falando de um emprego que é o emprego dos sonhos, talvez, para 90% das pessoas no globo. Talvez você não encontre ninguém que trabalhe na Apple. Que é uma coisa, é uma agulha no palheiro. É até um status você dizer que trabalha na Apple. Muito, mas nunca foi, né, cara? Eu acho que como não tinha um propósito, como o propósito não encaixava, para mim não era, não fazia sentido. Mas era muito bacana. Não, você trabalha na Apple. Ficou ao banco uma vez, resumiu a pendência no banco. Aí ela chegou lá, ela estava olhando para mim. Posso fazer uma pergunta? Porque eu estou vendo aqui o seu FGTS. Essa empresa aqui, aquela do Steve Jobs, é a Apple mesmo? Aí eu, é, é a Apple. Você acredita que mudou tudo? Chegou um café, chegou um café, me levaram para uma salinha de... Cara, é ridículo para isso. É, mudou a pessoa, não, senhor Alasso, você é um potencial investidor. Não, porque com esse salário aqui que talvez você tenha, você pode ajudar. Então, era um status muito grande, mas tinha alguma coisa dentro de mim que gritava mais alto do que tudo isso, né, cara? É porque a tal da última... A última, eu não vou falar, o último refrigente do deserto, eu não vou falar não que ele não patrocina, né? Não, mas pode falar. Estamos abertos, estamos abertos a mais parcerias. Então, o fato do status, ele não era notório para mim porque meu coração não estava, não era naquilo ali. E repito, mano, é uma empresa incrível, realmente é um dos melhores lugares para se trabalhar no mundo e é a minha perseguição, tá? Transformar a Dom Lala no melhor lugar para se trabalhar no Brasil. É a minha principal meta institucional, o que eu mais quero para os meus colaboradores é gerar uma energia... A gente fala que é o PDE da Dom Lala, só que eu não sei se a gente pode falar palavrão nesse podcast. Pode, pode, pode falar o que você quiser. O PDE da Dom Lala é a porra da energia. Ah, que maneiro! Então, a gente, quando chega alguém lá na Dom Lala, a gente fala assim, cara, tenho o PDE? Porra, tenho o PDE. Então, traz. Então, tá aprovado. Tá aprovado. Cara, ó, mano, corre porque não tenho o PDE. E é isso. Como já disse a Zeca Pagodinho, amigo, eu nunca fiz beber no leite, né? É verdade. E um do jeito que você bebe, eu não bebo. Desculpa, eu não confio que não bebe. Eu falo a mesma coisa. A gente não confia, a gente não... Não, você é uma exceção à regra. Momentaneamente. Você é uma exceção. Mas ele tá no meio de pessoas que bebem. Ah, é? Porque a pessoa que não bebe, cara, é o chato da rodada que ele sabe de tudo o que aconteceu amanhã. Amanhã ele fala, pô, mas você fez isso, mas eu não quero que ninguém me conte isso. Sim, sim. Eu fiz pra não lembrar, eu tava bebendo exatamente pra não lembrar o que eu fiz, cara. E a gente, um adendo legal, a gente tem uma cultura de bebida lá na empresa. A cultura de bebida é a seguinte, a gente, todo fechamento de negócio, a gente tem que comemorar bebendo. Então você vai chegar lá no ateliê da marca... Mas aí, como é que faz pra mandar o currículo pra lá, então? Então, cara, é, se você bebe... Olha aí. E você é um cara que tem o PDE da Dom Lala, você carrega essa energia... Ah, fechou, então, pô. Porque o... Então eu queria dizer que é o último podcast. Porque um dos benefícios, uma das características do PDE é beber, é o primeiro, cara. Já cumpriu. Essa é a minha memória. E o sorriso. Cara, quem tá na Dom Lala? Ria alto. Ria alto. É, ria alto. Tem que ria alto, tem que falar alto, tem que discutir. Às vezes eu não sei quem a gente... Porque nós estamos num prédio comercial, eu não sei como é que a gente não é expulso de lá, cara. Porque a gente faz barulho, a gente faz música, e é, 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 realmente é... Que maneiro, cara. É muito bom, cara. Parabéns, cara. É muito bom. É mais ou menos. Cara, tem muita história pra contar, mas falar da Dom Lala pra mim é falar da realização de um sonho, né, cara? É falar da realização de um sonho. E, repito, eu tava vindo com ele hoje, e ele é gordão, né? Ele é grandão, né? E quando ele botou a blusa e isso se encaixa, isso não tem nada a ver com o dinheiro. No nosso negócio a gente não fala sobre dinheiro. Eu não tenho equipes, eu não tenho reunião pra falar dinheiro com a minha equipe. A gente faz o que tem que ser feito. Mas o que move a gente é quando a gente vê as pessoas realizadas a usar a nossa moda. As pessoas entendendo a ideologia da marca. Entendendo a moda pra sonho de hoje. Entendendo que é possível eu, você, ele, quem tá assistindo, é possível começar do zero e ir lá no meio do nada. Você, de fato, você chegar em algum lugar. E é perigoso, é... Não sei se eu vou conseguir me fazer entender. Porque é perigoso você realizar um sonho. É como você conhecer um ídolo. O ídolo, enquanto você não conhece ele, ele é perfeito. Mas a partir do momento que você conhece, você pode se decepcionar, meu querido. É um ser humano, né? É. E você realizar um sonho, você pode se decepcionar com esse sonho. Mas é muito legal quando você consegue realizar e satisfazer a sua expectativa com o seu sonho. Pô, isso é muito maneiro, cara. E difícil. É, e foi uma expectativa longa, né? Uma expectativa longa, de uma construção longa. Cara, e ao longo disso você vê as pessoas fazendo um pouco do teu sonho, né? Porra, aí é foda, né? É. Você vê as pessoas falando, pô, você tá maluco. Você é louco. Tu tem um puta de... É o tal do não, né? É, tu tem um puta de um emprego. Mas as pessoas não entenderam que não é o dinheiro. Se fosse pelo dinheiro, a gente não teria saído na Nestlé, mano. Sim. Tinha ficado lá. Eu lembro como se fosse hoje em dia um gestor. Gostava muito dele. Eu falei assim, chefe, preciso ser promovido. Eu sempre fui usado dessa forma, né? O não a gente já tem. Mas ousado com cortesia, com inteligência. E eu precisava mexer nessa peça. Tava três anos de empresa. Ele falou, uau, assim. Eu não era o Dom Wallace na época ainda. Ele não era o Wallace ainda. Não era o Wallace. Não era o Wallace. O Wallace, olha só, cara. Tu é bom. Tu é um cara super do bem. Só que tem mais vinte, trinta caras aí fazendo o que você faz há mais tempo que você. Tipo como se estivesse na fila, né? Você vai ter que esperar. Mas era uma fila de trinta caras bons pra cacete. Eu falei, eu não vou esperar isso. Eu não tenho tempo. Eu só tenho uma vida. E a minha vida é muito curta pra esperar dez anos pra uma promoção. Não é a minha característica. Eu sou inconformado. Eu não vou ficar. Procurei emprego. Achei emprego. E quando eu fui embora, ele não acreditou. Ele falou, se der alguma coisa errada, você volta. Eu falei, eu não ando pra trás. Eu só ando pra frente. Se der errado, eu vou andar pra frente. Ele ficou parado olhando pra mim assim. Porque ele não tava acreditando muito. Ele falou, pô, isso que era real. Sim. Porque ele tá pedindo conta da Nestlé. É porque ele também, no fundo, deve ter os sonhos dele guardados, né? Que ele não realizou. Mas todo mundo tem os seus sonhos guardados. Todo mundo tem. E é legal e dá medo quando você vê alguém correr atrás pra realizar o seu sonho. O sonho é aquela coisa que a gente... Não sei se você vai concordar comigo. Você é da mesma época do que eu. Sou de 81. A gente nasceu numa época que a gente tava no híbrido do que a gente vive hoje. Com o híbrido ainda da velha guarda, né, cara? A gente tava entrando num século 21 e tudo mais. Vindo depois de uma parte política que não seja complicada hoje. Mas que nossos pais, obviamente, viveram isso intensamente na vida, independente, né? A gente é da época que você investia em telefone, cara. Meu avô... Você comprava a linha de telefone. Pô, o cara tinha dinheiro, pô, eles vão investir em linha de telefone. Cara, e é bizarro. Hoje em dia tu tropeça, acha uma linha de telefone. Eu lembro que meu avô, ele era funcionário da CEDAI. Deus o tem em bom lugar. Meu amado avô. Ele trabalhava na CEDAI. Era peão da CEDAI. E foi galgando, né? Meu avô é uma grande inspiração também. Ele foi galgando ali, de peão. Ele foi conseguindo umas coisas melhores. E mesmo estando na favela, sendo pobre, aquela coisa toda, meu avô foi a primeira pessoa a ter telefone no bairro inteiro. E aquilo era bizarro. Porque eu lembro, até como se fosse o senhor de deixar ação do telefone, eles vieram puxando o fio, irmão, em 5 quilômetros. Ah. Você tem noção que é isso? 5 quilômetros de fio. E só pra tua casa. Só pra casa do meu velho. Lá do meu avô. E tu comprava, ficava 10 anos pra esperar a linha chegar. Às vezes, 2 horas da manhã. Tocava lá. Era alguém com uma emergência médica, alguma coisa, precisando ligar pra algum lugar. O compra de referência do bar não devia ser que tu abriu. Tipo, era quase um orelhão. Em uma época que quase não tinha orelhão também, né? Sim. Então, o telefone era como se fosse um carro. Era difícil, né? Era como se fosse comprar um carro. E a minha avó, viva, graças a Deus, tem o mesmo telefone que eu tenho hoje, cara. Um telefone de 30 anos, cara. É o mesmo número há 30 anos. Aqueles telefones que não precisavam nem de eletricidade, né? Não. Era só você pegar e... Era só pegar e rolar, né? É, isso mesmo. Se você der para uma criança, eu já consigo ir falar. Que ferramenta do futuro é essa aí? Que tem que descair. E o número. E eu vi de morrer em TV, em TV, em TV. Meu Deus do céu. Quem tinha. Quem tinha. Porque normalmente era o rádio e tudo mais. Mas só pra não perder a linha de raciocínio. Então, a gente vem dessa época, desse híbrido do velho com o novo, né? Essa coisa assim toda. E a gente era muito incentivado a guardar o nosso sonho no potinho. É, verdade. Nós éramos incentivados a guardar. Não, eu tenho esse sonho aqui, mas é que os pais falaram, pô, isso não dá dinheiro. Tô errado? Não, né? Não. Não, isso não dá dinheiro. Então, era tudo muito pautado no isso não dá dinheiro. E aí não dá um errado. Não. A gente queria um melhor pra você. E é isso que eu vou falar agora. Não que isso fosse uma coisa errada, porque o pai queria ver o melhor do filho. Sim. Queria ver o filho vivendo a vida do melhor da terra e tudo mais. Só que isso também é um fator de mediocridade. É, com certeza. Isso é um fator de... E quando eu falo mediocridade, eu não tô no lado pejorativo de rebaixar. Eu tô falando no pensamento médio, literalmente. Ó, tu vai lá, tu faz isso, 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 e ó, ele tá ótimo. Meu pai veio pedindo demissão de uma empresa como a Nestlé. Pra ele, meu pai trabalhou a vida toda na imprensa oficial. Meu pai é funcionário público. Então, pra ele, meu pai passou 30 anos, 35 anos, tá ainda, como funcionário de uma empresa. Pra mim, passar dois anos numa empresa era mortificante, cara. Eu passava, eu tava vendo que eu não tinha futuro, que eu não ia caminhar. E eu não queria esperar 10 anos pra isso. Você acredita que tem gente lá fazendo a mesma coisa que eu fazia, cara, em 2006? E isso não era... Essa conta, pra mim, não fechava. E se eles estão felizes, tá tudo bem. Tudo bem. Mas pra tu, não é tua parada. Não era meu. Porque o problema não tava nos lugares. Sim, sim. Porque, às vezes, as pessoas têm essa mania de repassar o problema. Não, o problema é nosso. Se eu não me enquadro, a empresa lá deve ter a ver com isso. Quem não tá me enquadrando sou eu. Sim. Os incomodados que se mudem. Sim, é. E eu sempre assumi muito isso. Ó, isso é erro meu, então é meu. Não, isso aqui eu não me encaixo aqui. Então, eu tô indo. Mesmo que o pai falasse, não. Eu sempre quis viver a minha própria história. Eu sempre construía. Deixei meus pais muito velhos, muito cedo. Meu pai ficava de cabelo branco. Porque eu escrevi, literalmente, com arrojo, a minha própria história. Eu falo que eu joguei a peça do xadrez há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, eu joguei uma peça de xadrez que foi primordial. Que foi a decisão. Tinha uma decisão pra tomar. Você vai gostar dessa. Eu trabalhava no extra. Eu era repositor de mercadoria. Supermercado. Inclusive, a gente passei por um agora aqui. A rapaziada que fica ali botando o mercado ali na gola do mercado. É o pior... Pior não. É o pior salário e a porta de entrada, talvez, pra... É o início, né? É o início da galera aqui. Exato. Eu passei três meses nesse emprego. E aí, um chefe me chamou e falou assim, vou te perder. Eu falei, meu Deus, já vou ser uma limona? Mal cheguei. Ele falou, vou te perder. Porque o pessoal lá de cima tá querendo te puxar pra uma liderança. Nossa, eu falei, tem três meses. Mas o que você faz aqui, ninguém faz. Qual era a minha ideologia? Tratar o meu corredor como a minha empresa. Essa era a minha ideologia. Essa foi a minha iniciativa quando eu pensei no que eu tô vivendo hoje. O que tá acontecendo hoje não foi sem querer. Foi um jogo construído... Caramba. Por mim. Maneiro, né? Mas era o meu mundo de Bob. Era o mundo imaginário de Bob. E eu joguei o meu jogo. Eu não fui padrão. E aí, quando ele fez essa proposta, tava tudo certo, eu tive essa oportunidade de ir pra Nestlé. Só que lá no Extra, eu seria chefe. No cargo de chefia. E na Nestlé, eu continuaria sendo repositor de mercadoria. Eu faria a mesma coisa, só que ganhando melhor com o produto da Nestlé. Obviamente, eu já falei que trabalhei na Nestlé. Eu tomei decisão que talvez as pessoas não tomaria. Sim. Porque se eu olhasse o status naquele momento, você ser chefe, você ter aquela autonomia de melhor horário, de você liderar pessoas. Isso é uma coisa que enche os olhos das pessoas. E até uma satisfação pessoal disso. Uma satisfação pessoal de você ter uma postura melhor. Só que aí eu falo que eu mexi a peça da forma mais assertiva possível. E na entrevista da Nestlé, eu olhando como se fosse agora aqui, como estivesse com você. Ela falou assim, mas por que você tá saindo do mesmo cargo pra cá? Já que você tem uma promoção lá. Foi a pergunta que a menina fez pra mim na entrevista da Nestlé. Que ela sabia da promoção. Ela perguntou, porque eu tava só há três meses, ela perguntou como é que tu tava sendo, pediu referências e o meu chefe contou pra ela. Sim. O que tava acontecendo e falou, eu acho ele um maluco de estar indo pra aí. Ela me fez essa pergunta, eu comecei com o seu chefe e ele falou isso, 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 isso. E eu falei, você vê Fórmula 1? Perguntei pra ela, ela falou, ah, mas a cena, né, mais ou menos, eu sou fã de Fórmula 1. Ela falou, falei, então, às vezes o cara que tá largando em primeiro tá do lado sujo da pista. E não necessariamente só porque ele tá em primeiro a vantagem é dele. Porque talvez ele tá do lado sujo, por fora, e o que tá em segundo tá por dentro da pista limpa. Ah, entendi. Aí ela, não entendi, eu falei, não necessariamente larga na frente, vai me fazer chegar na frente. Estrategicamente, hoje eu tô dando dois passos pra trás pra poder ter uma pista do jeito que eu quero, pra desenvolver o trabalho do jeito que eu quero. Eu tô falando de 11, 12 anos atrás isso. E isso tu já tinha a tua vontade de ter a marca, né? Essa ideologia, a vontade de ter a marca eu já tinha há 10 anos a mais atrás. Eu tinha essa vontade desde os 17 anos, foi quando eu tentei a primeira vez. Entendi. Entendeu? E aí essa jogada no tabuleiro do xadrez que fez o chegar onde eu cheguei hoje. Porque eu fui passando por empresas significativas, eu fui aprendendo muito, principalmente aprendendo o que não fazer. Aprendendo o que não fazer, no meu próprio negócio, até culminar no ano passado, onde eu, de fato, consegui. E hoje a gente tem uma visibilidade ótima dentro de Literói, São Gonçalo. A gente entrega pro Brasil tudo hoje. Graças a Deus. Isso é uma coisa também que mudou com a pandemia, né? A galera que não fizer isso, acho que tá meio... É, o mercado mudou, mas vamos fazer um raciocínio lógico junto aqui. Esse lápis aqui, é um lápis, né? Ele tem uma ponta aqui dentro, é colorido por fora. Se eu tiver que vender esse lápis pra você online, tu vai comprar. Porque é um lápis, né? Não tem o que fazer. A roupa não é assim. Porque tem um milhão de pessoas fazendo roupa com formas diferentes. O meu G, pode não ser o seu G? Tem essa parada, né? É, o meu G1, o G2, pode não ser, pode não encaixar em você. Então é muito difícil você vender roupa sem você ter os seus clientes conhecendo a roupa. Sendo, verdade. Então é um desafio que eu entendi desde o começo, e aí eu tomei a decisão de ter um espaço físico pra que a gente começasse a fazer uma cobertura melhor. As pessoas irem lá e começarem a falar sobre isso nas redes sociais e falar, não, a roupa deu em mim e eu sou esse tamanho aqui, a roupa deu em mim e deu certo essa estratégia. Entendi. De ter as pessoas usando as roupas fisicamente e isso começar a impactar de alguma forma a rede social aonde, literalmente, aonde o negócio acontece hoje. E foi muito difícil ter a primeira venda no site. Muito difícil. É, não? Muito difícil. Diretamente no site é uma coisa muito complexa. Porque até as pessoas entenderem que tem confiabilidade, isso vai ser entregue. Pode crer. Então é um trabalho, eu tava até falando, às vezes a gente trabalha quatro horas por dia pensando, não se equivale a oito horas trabalhando, carregando um peso. Tu fica muito mais cansado mudando ideia aí. Sim, sim. E tem uma coisa, inovação. O tempo todo eu mudo o formato de como fazer as coisas. Opa! Tocou uma música aí, hein? Quer participar do negócio? O tempo todo a inovação, sabe? Buscando essa inovação, fazendo de forma diferente, mexendo com preço, mexendo com o jeito de entregar, com oferta de frete. E agora tira daqui, põe pra lá, vamos fazer oferta pro sul, vamos fazer oferta pro nordeste. E buscando sempre... E tem, você tem um estudo sobre em qual região do país, uma roupa sai mais, tem essa... Existe essa parada? Existe. Porque hoje a gente trabalha... Hoje não existe nada sem plataforma, né? O próprio Instagram, quando você trabalha diretamente no Instagram, ele dá as métricas pra você. Você tem as métricas ali. Obviamente, muito no início, as métricas não eram fidedignas. É muito difícil você comparar simplesmente um mês pro outro, porque vamos dizer que anualmente é mais assertivo. Hoje eu tenho mais assertividade, porque eu sei exatamente o que aconteceu nesse período no ano passado. Ah, entendi. Eu consigo comparar de período a período, mas a gente consegue comparar pro nordeste. O nordeste é um grande cliente. Santos. Por incrível que pare, eu não sei porquê, as pessoas de Santos compram muito com a marca. Volta Redonda vende muito, mas cada uma tem um perfil. Por exemplo, Volta Redonda sai assim, blusas sociais, de linho. No Santos e São Paulo são roupas de malha, sai muita malha. E o nordeste, tudo que tem um cunho um pouco mais étnico, um pouco mais representativo pro povo preto, vende muito. Os meus seguidores, 70% dos meus seguidores, são do nordeste. Então, um vídeo que eu posto lá, eu faço algumas coisas motivacionais, às vezes, porque tem história pra contar, pra motivar pra caramba, né? Então, quando eu conto as minhas histórias, a minha história é impressionante. 70%, 80% das curtidas vêm do nordeste. Então, eu acho que eu represento bastante também nessa região. E a gente tem tudo isso na mão. E tem a própria plataforma do site, que eu trabalho hoje com a loja integrada, que te dá tudo isso na mão. É bem simples. Você toca, clica lá e ele já abre o que vendeu, como vendeu, se é proveniente do Facebook, se é proveniente do Instagram. Então, tipo, é bem completo. É uma coisa... Ajuda bastante, né? Ou atrapalha muito quando você fica meio deprimido, quando vê que não tá rodando, né? É, é bem isso, né? Mas pra ficar deprimido, só dá pra ficar por uma noite, porque de manhã a coisa tem que mudar, virar o jogo e caminhar pra frente. É isso. E faz parte também, né? Faz. A depressão faz parte, né? Faz. Eu falo que eu fico depressivo uma hora por dia, todos os dias. É a hora... Quando eu acordo, a hora que eu tô... Pego o telefone pra pagar a conta todo dia. Não sei se você é assim, né? Aham. É. Pago a conta todo dia. A coisa que é certa é que a conta vai chegar. Vai chegar. E aí a conta não tá nem aí, se tá com pandemia, se não tá e tudo mais. Falando de conta, cara, tem logo no começo, assim que eu inaugurei, que eu passei um perrengue lá. É, uma perrengue é meu sobrenome, né? Mas eu passei um perrengue que eu não tinha dinheiro pra pagar o aluguel, cara. Chegou nessa fase. Teve essa parte. E é impressionante como as pessoas são intolerantes, né, cara? Os donos de imóvel são muito intolerantes, cara. E não tem papo. Não tem desenrolo, né? E eu passei momentos bem complicados ali. Então, eu tinha o meu momento de depressão, né? A parte da manhã, uma horinha. Pô, pô. Aí eu falo, acabou. Agora vamos... Bora trabalhar. E era literalmente isso. Tentar fazer dinheiro, né? Fazer dinheiro e mudar. A gente fez... No primeiro ano, foi um ano de muitas parcerias. Foi uma estratégia que eu tive também. Então, os artistas locais, as pessoas de nome locais, Rio de Janeiro, Niterói. Eu fiz muita parceria. Eu dei muita roupa. E isso era uma forma de ramificar mais o negócio, né? Eu tive essa estratégia de trazer pessoas chaves pra dentro de casa. E foi bom. Foi bom. Hoje nós temos excelentes parceiros aí, usando a marca. E isso traz uma relevância pro negócio. Talvez o lance das entregas online. Quando as pessoas veem uma pessoa de vulto usando a roupa, as pessoas compram. Dá credibilidade. Dá muita credibilidade. Pra quem tá começando. Não que você não tivesse, mas... Não é. Porque ninguém sabe a qualidade. É, isso... Porque no negócio... Não tem como saber. Cara, quando você vai empreender, todos os milindres tem que ficar numa caixa guardada trancada. Não dá pra ter orgulho. Porque você é o office boy. Você é o faxineiro. Você é a pessoa que vende, que gerencia, que entrega, que costura se tiver que costurar. É isso. E o milindre de você ter uma negativa, de você ver uma pessoa esnobando a tua roupa, isso não pode mexer com você. Isso é muito pequeno pra te avalar. Isso é muito importante você falar. Porque a pessoa acha que vai ser empreendedor e que daqui a uma semana vai tá rico andando de carrão e só mandando, vai ter uma sala dele com ar-condicionado. Pô, eu acho que tá longe disso. Na verdade, eu vendi o meu carro, inclusive pra poder botar no meu negócio. Isso é muito importante, cara. É, importante. Pé no chão. Tinha uma frase lá na Apple. Eu adoro essa frase. Aqui todo mundo passa por debaixo da mesa. Não tem essa. Mas todo mundo tem que se abaixar e arrumar embaixo da mesa, tiver que arrumar, pegar na vassoura. Cara, e a gente que veio... Imagina, você deve fazer tudo na vida. A gente faz tudo, faz tudo. Não tem esse negócio de não fazer tudo. Então, pra mim, pegar uma vassoura e limpar o meu sonho, pra mim é uma honra fazer isso. Sim. Eu não vejo demérito algum. Tá com a ideia de você beber ali, né? Não vejo. Olha, hoje a gente, indo pro segundo ano de marca, hoje eu tenho um escritório. Hoje eu tenho um escritório separado. Eu tenho há duas semanas eu tenho um escritório. Porque de verdade eu precisava de um lugar pra demandar a moda de lá, né? E dentro do nosso ateliê, graças a Deus, tá liçando. A gente não consegue mais ter um minuto que a gente consiga ter um papo desse, por exemplo. E o conceito é esse. Você vai chegar lá no ateliê hoje, a gente vai se oferecer uma cerveja, um café, um whiskyzinho. Alguma coisa pra que você relaxe. E depois a gente começa a conversar sobre a vida. Igual a gente tá fazendo aqui agora. A gente não fala sobre preço, a gente não fala sobre moda. A gente fala sobre você. Sobre o que você pensa da vida. O que aconteceu na sua vida hoje. Então, o nosso time é treinado pra isso. O nosso time é treinado pra lidar com pessoas. E as pessoas usam as roupas. Só isso. Pode ser que você passe um dia inteiro dentro do ateliê, como acontece. Um cliente que passa 3, 4 horas dentro do ateliê e não leva nada. E no segundo dia ela chega lá com mais 3 pessoas que fazem uma venda, fazem uma compra. Então, o conceito é esse. Concordo, é. Então, hoje eu tenho um escritório pra demandar, mas é só pra demandar. Não tenho orgulho nenhum nisso. Nesse escritório eu mesmo limpo, eu mesmo faço meu café, eu mesmo tiro meu lixo, eu trabalho lá sozinho e eu sou o responsável por aquilo que eu tô demandando ali. Então, isso é muito importante a parte da humildade, de entender que o negócio, é uma construção diária. Que se não vendeu hoje, respira. Vai vender amanhã. Se não vendeu amanhã, você respira de novo e depois você vai continuar fazendo a mesma coisa. E se a ideia não funcionar, você respira e muda o caminho. Mas isso só acontece quando o teu coração tá lá. Quando faz por dinheiro, se for por dinheiro, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você tem que ser pelo propósito. Tem que ser pelo propósito. O seu negócio tem que falar mais alto do que qualquer dificuldade na vida, no mundo. A lobo da marca é um miquinho, né? É um mico leão dourado. É um mico leão dourado porque é um animal da fauna do Rio de Janeiro. Não sei se vocês sabiam, mas é exclusivo nosso. Ah, exclusivo nosso? É, ele é daqui, ele é daqui, do Rio de Janeiro. E aquela coisa do que antigamente tinha uma fala aí, bem racista, falando que, ah, macaco, macaco, macaco. E eu quis mostrar que do macaco saem coisas belíssimas. Por isso é um macaco, por isso é brasileiro, por isso é carioca, por isso é nosso. Entendi. Sabe? Tem uma representatividade antes da gente falar qualquer coisa. Ela já se apresenta dessa forma. Por si só. E aí, eu troco várias ideias com ele, né? E aí, quando eu tava lá sozinho, num momento de muita dificuldade, cara, o empresário que não troca ideia com as coisas dele, tu riu que você troca ideia também. Claro, quem nunca, né? E aí, eu chegava lá e falava, e aí, rapá? Eu sentado lá, o logotipo no fundo, e aí, rapá? Deu merda, né? Vamos fazer o quê? Porque, é, cara, a resposta dele, pra mim, sempre foi a mesma. Acredite no teu sonho. E antes de dormir? Aquela hora que você deita sozinho ali. Ali mesmo. Porque aí você pode ter o cansaço que for. Porque você não dorme, né, cara? Você não dorme, você fica o tempo todo pensando, poxa, será que se eu tivesse feito diferente, o resultado teria sido diferente? Será que eu errei aqui? A única coisa que a gente não pode ter dúvida, na minha opinião, é do que a gente construiu. Sim. Quem passa 20 anos buscando alguma coisa, o tempo que passa buscando alguma coisa, isso é muito significativo. Sim. Mas nós somos tendenciosos a viver muito o momento, né? Nós vivemos muito no quadro do momento. A gente não consegue dar um passo, às vezes, e enxergar um pouquinho. Tem uma passagem bíblica, que é que eu adoro, que serve pra todo mundo, né? Que fala de Moisés, quando Moisés... Deus falou pra Moisés ir lá e tocar na rocha pra dar água pro povo, e Moisés, ele se urou, porque o povo é o povo, o povo sempre vai ser o povo, né? O povo não vai facilitar pra você, ninguém vai facilitar. Moisés foi lá e deu uma varada na rocha, o povo bebeu água, mas Deus falou pra ele, por isso aí você não vai entrar na terra prometida. E às vezes a gente faz muito isso, sabe? A gente tá com tudo na mão, é tudo nosso, a gente construiu aquilo ali, a gente lutou por aquilo ali, a gente arralou por aquilo ali, mas às vezes um simples quadro de um tem o dinheiro pra pagar aluguel, faz a gente questionar o que a gente vem construindo há muito tempo, e a gente vai lá e bate na rocha, fazendo uma analogia, bate na rocha desistindo, bate na rocha vendendo, ou deixando de acreditar no dia de amanhã, sabe? E eu falo, a gente precisa acreditar até quando a gente não vê a luz no fim do túnel. Esse é o conceito de fé, independente da religião, cara. E esse é o pensamento do empreendedor, né? Sobretudo no Brasil, né? Porque tem muitas formas de desistir. Você pode dizer que tá cansado naquele dia, você pode aparecer uma oportunidade e ir pra outra oportunidade, que racionalmente pode até ser melhor, mas não é o que você queria no fundo. Tem muitas maneiras de desistir. É, isso aí. Porque se no fundo, aquilo que você tá fazendo, aquilo é o que você... E a gente sabe aquilo que a gente tem que fazer. Sim. Porque quando você encontra o teu caminho, independente da dificuldade que você teve pra chegar e da dificuldade que você tá tendo pra viver ali agora, você sabe, é o meu rolê, é o meu lance, é isso aqui que eu tenho que fazer. Quando você tem isso, você não pensa racionalmente. Eu acho que você mata o racional aí. Eu sei que sonhar muito é muito complicado. Porque às vezes a gente se confunde em sonhar e em realizar. E eu acho que o sonho tem que ser... Bem, se é que eu posso deixar uma dica pra quem tá nos vendo, cara... Tá rolando ainda? Tá rolando. Eu acho que você pode deixar uma dica pra galera que tá nos vendo, pra nós mesmos no nosso dia a dia, é fracionar o sonho. Porque a gente sempre olha pro sonho da forma mais mágica possível. Acho que ninguém que sonha, sonha... Ah, eu sonho em ter alguma coisa, então eu sonho isso muito humildezinho. Pode ser que você comece humildezinho. Sim. Mas nos nossos maiores sonhos, a gente idealiza ele bem grandão. Só que a gente não vai conquistar ele grandão, igual você falou. Você não vai tá andando com o carro do ano amanhã. Você vai ter que construir esse caminho. Então pega o teu sonho e bota ele em parcelas. O que eu preciso fazer pra chegar naquele grandão? O meu foi há 10 anos atrás tomar uma decisão de continuar fazendo a mesma coisa, mesmo que não fosse tão bom, porque o meu propósito era maior do que o momento. Pode crer. O que eu queria viver era muito maior. E cara, olha que louco. Às vezes eu tava no banheiro fazendo minhas orações, deve ser um lugar que você faça as suas também, que eu acho que todo mundo faz, independente do que. Independente do que acredita. Sim, sim. Todo mundo acredita em alguma coisa. Olha o que você quiser, né? E isso aí, isso é muito aceitável. E é dessa forma que tem que ser, né, cara? E eu falava assim a gente, poxa Deus, eu não sei muito bem o que eu quero, não. Mas o senhor sabe que tá aqui dentro, né? E aquilo ficava evolindo. Aí quando eu entrei na Apple, eu falei, caramba, era isso. Era isso. Era isso que eu senti e não sabia expressar. Era isso durante três meses. Eu falo, e eu vou escrever sobre isso. Eu tenho um cunho de escritor, eu tô escrevendo um livro de poesias e tudo mais. Gosto muito de escrever. Posteriormente eu posso voltar aqui pra gente falar sobre essa parte. Se quiser, cara. O caso é sua. Te vale muito a pena. E nessa minha... No meu dia a dia, eu falei, pô, é isso, cara. É, pô. Cheguei, cheguei no ápice, porra. E depois eu falei, não, cara. E a minha vida não era isso. Mas foi bom chegar lá, porque lá eu vi o melhor. Eu vi o supra sumo do que uma empresa pode ser. Entendi. E eu falei assim, e mesmo assim, eu vou largar isso aqui tudo pra fazer uma coisa que vai começar muito pequenininha. Mas com a pretensão de chegar nisso daqui. Eu ouvi falar, infelizmente eu sou burro, eu não consigo gravar o nome das pessoas, eu posso fazer, eu sou assim. Eu, que um bom jeito de fazer as coisas é assim, é você sonhar grande e andar pequeno. É isso. Que é mais ou menos o que você tá falando, né? É isso, é isso. Até pra se você errar, o que é normal errar, você não errar muito. Você tem pouca coisa pra corrigir. Sim. Eu acho que é uma coisa interessante, né? É interessante porque o quanto isso faz sentido, cara. Porque se eu fosse andar do tamanho do meu sonho, eu já teria falido novamente. É isso. É. Porque quando eu comecei a idealizar isso, eu fiz muita bobagem. Muita, cara. Porque é muito diferente você ter o seu próprio negócio do que você tá numa grande empresa. Sim. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu vim pra minha empresa com aquela ideia da Apple, megalomaníaca, cara. De tudo muito grande, tudo muito organizado, time diverso, plural, ideias, brainstorming. Falei, eu preciso disso na Dom Lala. Pô, eu comecei a Dom Lala na sala da minha casa, nas cadeiras de praia, que eu tava... Não tinha móvel em casa, na sala, com a equipe de sete pessoas. Você viu melhor, você queria o melhor com a sua empresa, né? E eu vim com essa ideia de ideias plurais fariam um perfeito negócio. E, cara, e por um tempo isso deu muito certo. Deu muito, porque a logo da marca veio disso, o nome da marca veio disso, as ideias incríveis que a gente botou no mercado veio da equipe. Só que não era sustentável. E aí, talvez... Ainda, né? Ainda. E talvez está o que você acabou de falar. De eu ter um sonho muito grande e querer colocar na mesa aquele sonho de uma vez só. Só que não cabia. E aí, eu tive que dar passos, vários passos pra trás. Eu fiquei sozinho na marca. De sete ou oito pessoas, eu fiquei sozinho, por um bom tempo sozinho. Pra poder reformatar a ideia, andei bem devagar. Falei, agora eu preciso reconfigurar e fazer da forma certa. Aí, eu trouxe mais uma pessoa. Depois de cinco meses, eu acho. Mais duas, uma. Hoje eu tenho lá três pessoas. E estou trazendo mais duas pessoas pra venda direta. A gente está explodindo pra esse lado agora. Que maneiro. Venda física, venda online, que está aí. Então, você tem toda a razão quando você fala de pensar muito grande, sonhar muito grande, andar pequeno e ser consciente com o que você está fazendo. Essa decisão que eu estou tomando agora, aonde isso vai me levar? A gente não pode confundir a ideia de voar com os sonhos com realizar. Porque isso é um grande erro. Poxa, aqui eu penso a marca... Eu tenho toda a expansão da marca pronta pros próximos três anos, pra você que tem ideia. De que maneira... Eu tenho a ideia da marca de botar a marca internacional. A estrutura que eu criei é pra marca vender internacional. Impactar internacional. A Domala vai ser uma empresa multinacional. A ideia é exatamente essa. Então, tem os passos acedados daqui pra frente. Esse ano, eu acho que a gente não dá passo nenhum. Mas, a partir do ano que vem, a gente começa a andar um pouco mais pelas cidades. Eu acredito também que ano que vem as coisas já começaram a voltar. E nesse momento, é muito risco a gente colocar hoje... Abrir uma loja de rua, por exemplo, hoje. Hoje, não valeria a pena abrir uma loja na rua. Que é muito caro, né? Além de ser muito caro, a rua tá muito mais propícia a fechar. Diferente quando você tá num prédio comercial. Hoje, nós estamos num prédio comercial. Então, graças a Deus por isso. Porque hoje eu tenho um conforto do prédio comercial. Eu tenho um estacionamento no prédio comercial. Eu tenho um restaurante no prédio comercial. Eu tenho um terraço que eu tiro as fotos, eu faço as campanhas. Então, hoje eu tenho um conglomerado que me atende. Hoje eu não tenho problema de assalto, de criminalidade. Porque a gente tá dentro de um lugar seguro. Então, tudo isso foi pensado estrategicamente pra não entrar pelo caminho lá da falência. Então, o fato de ter caído tanto no passado me ensinou a ficar de pé. Entendi. Me ensinou muito a ficar de pé. Uma casca, né? Uma casca. E a experiência das corporações, das grandes empresas, foram de suma importância. Então, ter engolido os sacos, ter enfrentado o racismo, ter enfrentado a discriminação, que eu sofri muito dentro das empresas. Muito dentro das empresas. É, né? Muita coisa. Mas eu acho que isso é um papo pra outro dia. Porque a gente vai entrar num outro lado e um lado super interessante. Que eu sempre falo, a minha história é dramática o tempo todo, mas sempre com um final feliz. Que é o que mais... A maior graça é essa, né? E hoje eu falo, ah, demorei 20 anos. Mas e aí? Tamo aí. E tá rolando. Rolou. E a gente já tá indo pra outras ideias. Então, é mais ou menos isso, sabe? Então, a tua ideia dos sonhos é de sonhar muito grande, cara. E andar pequenininho. Pequenininho mesmo. Faça pequenos investimentos. Sabe? Comece... Se você só tem 500 reais, é possível, cara. É possível você cultivar, começar um pequenininho negócio, mas você colocar o sonho na rua, cara. É muito ruim você sonhar pra caramba. Eu vou três anos sonhando pra caramba. Mas nunca bota em prática. Comece do jeito que você pode fazer. Comece desse jeito que você possa fazer. Isso é maneiro o que tá falando, cara. Comece lá, cara. Botar em prática, tirar as ideias da caixinha. Porque, sabe, cara? Quando a gente chegar com 80 anos, vamos chegar? Temos mais de 40 anos de vida, no mínimo aí, tá, mano? Então, aí eu tenho que entrar na tona aí, malhar. Eu tô meio sedentário, mas eu também... Eu sou... Então, mas desculpa agora que as marcas, cada GG é de um tamanho. Então, como XXGG... Aí, a minha desculpa é essa. Nunca mude essa parada, mano. Esse conceito de cada um tem um. Não, porque eu uso essa marca aqui, é o GG daqui, é pequeno. É, o GG daqui é pequeno. É diferente. E você vai andando. Mas o lance de ter os sonhos, os sonhos da caixinha. Pô, eu tive há 80 anos, 70, quando a gente vai falando com os nossos netos, a gente... O dinheiro, nesse momento, ele não tem significado. É, não vai fazer. O dinheiro não é legado, mano. O dinheiro é herança. É verdade. Eu vim pra deixar um legado. O legado, cara. Pras crianças. E não só pras crianças, pras pessoas que te enxergam como referência. Nós temos uma responsabilidade. Você começou uma coisa bacana aqui dentro. Você não tem muito o direito de... Ah, eu quero mais. Talvez você não tenha mais esse direito. Talvez hoje você tá sendo referencial pra muita gente aqui dentro. Pô, tô marado. Você pode deixar o teu legado aqui, talvez você não faça isso amanhã. Mas talvez o seu filho faça isso aqui. O seu amigo, o teu sobrinho. Você tá construindo alguma coisa significativa aqui dentro. Independente se são 100 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas, cara. O sonho é o sonho. Sabe? A meta é a meta. E quando a gente vai lá com 80 anos, velhinho lá, de andando de bengala... Bode, o que você vai contar? Eu vou contar as minhas histórias. Eu não vou contar o quanto eu ganhava na Apple, não. Eu não vou contar do carrão que eu dirigia do ano. Talvez eu nem dirija mais. Eu não vou contar de mulher. Porque talvez eu nem tenha mais vigor pra isso. Mas eu vou contar a minha história. E a minha história vai impactar os meus e os nossos e todos. Essa é a minha meta de vida. Sim. É isso que a gente constrói na Dom Mala. Sabe? É esse PDR. A energia que não é a roupa, brother. A gente move as pessoas. Sim. Eu te entendo plenamente. Até porque é uma das coisas que eu penso quando eu faço, quando eu chamo alguém. É essa pessoa que, você, poder deixar a tua história gravada na internet. Que ali não apaga mais. Isso é interno. Se o teu filho, teu filho, teu filho... Pô, quem foi meu tatá, 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 avô? Pô, tá aí. Ah, de interno. Ele foi esse cara aí. É isso, mano. Se não foi bom, se foi ruim, que julguem. Mas a história é essa aí. A história é essa daí. Cara, julgamento. Você sabe que quando a gente começa a empreender é o que mais a gente tem, né, cara? Aí, mais um conselho pra nós, né? Não se importe. Não se importe. Se a gente for parar pela opinião das pessoas, a gente tá lascado. A gente não vai fazer nada. Não vai fazer um negócio acontecer. A gente não consegue. Então, é... Cara, andar na própria cartilha, mano. Eu acho que dentro da lei, óbvio, né? Sim. Existe uma Constituição geral pra todo mundo, né? Sim, sim. Mas, abaixo da Constituição geral, cara, eu acho que a gente tem que criar a nossa própria história. Nossa própria cartilha, cara. Andar no nosso. É um dos maiores elogios que você pode receber é quando as pessoas te chamam de louco, né? Mas, muito bom. É que você tá saindo da parada, né? Muito bom, muito bom. Você tá saindo do Matrix, né? O dia desse pior tá assim. Quando foi que você saiu de Matrix? Eu falei, me explica. Não, quando foi que você criou esse jeito de fazer tudo diferente? Aí, eu fui buscar lá atrás, né? No HD e tal. E você falou dos loucos. Como eu já falei, o Steve é um grande cara pra mim, né? É um cara que eu admiro o negócio dele, o fato dele ter abandonado a escola pra poder abrir a Apple e tudo que a gente vê de fonte, de computador hoje foi esse cara que criou. É um cara incrível, mas não era um cara politicamente correto. O Steve não era um cara politicamente correto. O Steve era um louco que talvez ele sentasse nessa mesa aqui e quebraria essa mesa dando uma porrada na mesa, né, irmão? Ele era um cara que ele pensava. Ele pensava diferente. E tem uma passagem do Steve. Quando ele foi mandado embora da Apple, da própria empresa dele, né? Tá nas biografias, tá nos filmes e tudo mais. E quem nunca viu, veja ou leia, porque é muito bacana fazer essa leitura, esse conhecimento. E ele foi mandado embora da Apple pelos acionistas e tudo mais. E talvez, cara, fosse o momento da Apple que ela mais tivesse se perdido no mercado, né? Porque ele tinha o conceito, ele queria mostrar... Ele tinha uma coisa assim, que eu acho isso incrível. Como eu mostrar pra você que você precisa de alguma coisa mesmo sem você saber que precisa, cara? Gerar demanda que você não sabe que você precisa. Ele criou a necessidade, né? A necessidade, né? Hoje a Apple, ela continua sendo a marca de maior valor no mercado. Perdeu um dia desse aí pra Xiaomi. É Xiaomi ou Xiaomi? Nunca sei como é que fala isso. Em números de venda de unidade, mas no faturamento é brutalmente acima. Mas a história que eu quero contar não é essa. Ele foi mandado embora da Apple e aí trouxeram ele de volta. Tava tudo dando errado, tava uma merda, trouxeram o cara de volta. E ele voltou. Quando ele voltou, ele fez uma demassa, mandou todo mundo embora, acabou com a mesa acionista e assumiu o controle da empresa, coisa mais certa que ele fez. E no final ele fez um vídeo. Ele fez um vídeo, um comercial, que todos deveriam ver, que falam, acho que é Pense Diferente, o nome desse comercial. E ele fala exatamente essa parte. Isso é para os loucos. Isso é para os desajustados. Isso é para os que compreendem o que os outros não compreendem. E tem uma hora que ele fala que ele fala. Ele fala assim, você pode difamar, você pode fazer o que quiser, mas você não pode falar que eles não existem e que eles mudam o mundo. Porque quem é louco o suficiente para achar que pode mudar o mundo, de fato, são esses que o fazem. E isso é arrepiante, irmão. Isso é extremamente emocional. Isso é verdade. Isso aconteceu. Um cara que viveu na cartilha dele, criou hoje a empresa que eu tive a honra de trabalhar, a maior empresa do mundo, Cláudio. E isso é... E realmente é verdade, cara. Esses caras, eles não cabem na realidade. Eles mudam a realidade. Imagina o primeiro cara, eu não sou muito... Porra, como que eu te falei, eu sou burro, né, cara? Imagina o cara que pensou, imagina o cara rezando lá, ou dormindo, ele pensou, pô, meu irmão, todo mundo anda de cavalo. Vou fazer um carro, irmão. Se dane, meu irmão. Vou fazer um carro nessa porra. Um Air Ford. O cara mudou o mundo, meu irmão. Da onde que o cara te deu essa ideia? Roda? Como? Vamos fazer um carro, meu irmão. Como assim, cara? É muito ruim, né, cara? Todo mundo anda de cavalo, não existia. O cara criou um bagulho que não existia, cara. O que demanda? É. Como assim? Cara, se você parar pra pensar, 12 anos atrás, a gente não tinha smartphone. Pô, não tinha. A gente lidava com botão, igual esse botão aí, cara. Aí vem um louco lá e fala, não, agora a gente vai juntar tudo aqui. E vai ser legal. Ah, tá desagado. Eu pegava um computador desse aqui e não fazia metade do que o smartphone faz. Fazia. A metade é passagem. Hoje a gente vive uma vida completamente independente. Sim. Se isso é bom ou ruim, tenho minhas dúvidas. Acho, às vezes, que é ruim ter muita tecnologia. Não acho tão bom, às vezes. Mas a gente pode negar que é impossível viver sem isso. Eu acho que a gente tá numa fase, a população em geral, né? Que é como quando você ganha um brinquedo novo. Você quer brincar toda hora. Mas que vai chegar o momento em que aquilo vai entrar na tua rotina normal. A gente tá nessa fase com a tecnologia. Entrando na rotina. Brinquedo novo. Ah, achei. Aí, agora, vai chegar o momento que a gente vai... Pô, isso aqui, beleza, resolvi, tá tranquilo. Precisa ficar viciado nessa parada, entendeu? De repente, é uma merda que eu tô falando. Não, não é. Eu comprei tantas que... Não, 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 acho que não. Eu acho que não. Eu fico muito preocupado, sabe quando? Quando a gente vai pra um evento, um show, qualquer coisa que seja, um pagode, um rock, como é que acontece que a gente vai? E a gente, às vezes, interage mais com o telefone do que com o próprio evento. É, isso aí a gente vê muito em show. A gente tá vivendo no momento, mano. A gente tá ali. A gente tá existindo. Mas a gente prefere gravar pra ver depois. Sim. Como assim? E aí, eu comecei a fazer um exercício comigo. Em momentos importantes, que eu tô me divertindo, o telefone fica no bolso. Eu vivo o momento, né? Vivo o momento. Ah, tu pode fazer um vídeo, lógico. Tu pode tirar uma foto com o teu ídolo, com o artista, com o amigo. Acho que é válido o registro. Mas, não dá. Ah, eu fui ver o show dos tribalistas, quando eles voltaram agora. Eles fizeram... Eles voltaram? Não, não. Eles fizeram aí uma... Ah, tá. Uma apresentação. Uma apresentação aí, um tempo atrás. Cara, você só via um montão de telefone, assim, estendendo. Falei, cara, eles não tão vendo. Eles não tão aproveitando o momento. Esses caras podem nunca mais tocar. Esses caras nunca mais tocaram. Foi aquela vez. Foi aquela vez. Foi aquele rolê. Foi aquele lance. Sabe? Aí, depois eu tenho uma história. Outro dia, eu vou mostrar pra contar. Desse show aí, que a gente... Eu fui penetra sem saber. É, eu? Eu fui penetra sem saber. Eu fui penetra sem saber. Cara, eu fui convidado pros amigos pra ir pra esse show. Imagina, eu queria muito ir e tal. A baby, a baby, a galera toda. E foi pro show. Fazemos a entrada e foi pro show. Cara, eu tava duro. Na época, eu era duro. Duraço. Tava durango. Tava passando maior dificuldade. Já tava vestindo em outras... Sei bem o que é isso. É, duraço. Aí, eu falei, mano. Falei, ó, mano. Tenho dinheiro só pra ir e pagar o Uber e vou beber umas duas cervejas. Cheguei lá, a cerveja era 20 reais. Eu falei, caramba, vou ficar bom aqui, né? Aí, de repente, veio um terceiro amigo com umas pulseiras rosas, cara. Umas pulseiras rosas pra gente. Ó, essa pulseira dá acesso em tudo. Dá acesso em tudo. Eu, tá de sacanagem, tá? Mano, aí o show foi acabando e ele falou, vem. A gente foi pra perto do palco e, tipo, tinha Ivo Meireles, um monte de global, assim, na porta, travado. Não conseguia passar, mano. Só que era top, né? Só top. Tinha um monte de artista global. Eu não lembro o nome de todo mundo. Tava lá. Eu já tava empolgado que eu ia entrar no camarim dos caras, né, mano? Pô, queria tirar foto com a Baby. Queria tirar foto com todo mundo, né, cara? Cara, aí, primeira faixa de segurança, passamos. Passou. Tá fácil. Vem, 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 vem. Passamos. Segunda faixa de segurança, passamos. A faixa que tava, quase artista, barrado, o Ivo olhou assim e falou assim, porra, sorte é você que tem essa pulseira aí. E eu? Nem sabia do poder da pulseira, né? E aí eu falei, pô, nego, desculpa, mano. Pô, é. Pô, hoje eu tô podendo, né, cara? Tô grandão, tô grandão. Mano, aí entramos no camarim dos caras, irmão. Você não tem noção. Desculpa, eu falei tremarista, não é? Novos Baianos. Desculpa. Só é Novos Baianos. Que coisa feia minha falar, né? Os Novos Baianos. Aí pegamos lá. Calma. Aí chegando lá, não é que tinha uma cerveja. Tinha um barril de choque, mano. Eu já tomei três rápido, né? Pau, pau, pau. Comida, comida à vontade. Eu durando. Falei, pô, mano, é o nosso momento, né? E o meu amigo, Rafael, Rafa, um beijo, mano. O Rafa rindo igual criança. Ele é fã dos caras, fã de todo mundo. Caraca. E lá, ele tirando foto com todo mundo. Entrou todo mundo, os Novos Baianos todos na sala. E eu sentado aqui, eu queria falar com ele. Agora eu tava no chope, eu tava bebendo. Eu tava contigo no momento, cara. Aí tá aquela coisa toda. Eles foram embora. Obviamente a gente ficou lá mais umas duas horas e beberam o resto do chope. Porque quem bebe sabe o que eu tô falando, né? A gente não vai pelos amigos, a gente vai pela bebida. Desculpa, os amigos. A gente vai pelos amigos. Enfim. E aí acabou aquela coisa toda. Tamo no Uber. Aí a terceira pessoa que tava com a gente, que foi o dono da pulseira, olhou. Nunca mais vi esse cara. Eu vi a primeira e a última vez. Foi esse dia. Ele falou assim, eu queria contar uma coisa pra vocês. Rindo muito, né? Rindo muito. Quá, 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 quá. Eu falei, o que que foi, mano? O que que houve? Pensando qual foi o melhor, né? Ele falou, eu comprei essa pulseira da papelaria. Caralho. Mano, brother, eu sou negão, mano. Vamos falar a verdade. Eu sou negão. Mano, eu não posso passar essas emoções. Porque você sabe que o bagulho é diferente, mano. A gente é preso. E fica preso. E não solta, mano. Pô, mas tu não sabia, né? Mas e aí, o inferno da gente. O cara é genial, né, mano? Mano, o inferno tá cheio de novas intenções. Tá cheio de boas intenções, mano. E ele falou, rindo, rindo muito, caindo. Era tipo, mano, eu não conseguia rir. Eu fiquei, mano, tenso. Já tinha passado por tudo. Já tinha passado, né? Fiquei bom na hora. Eu tava bêbado. Fiquei bom na hora, mano. Falei, como assim você faz isso? Mas foi, esse dia foi épico. Porque nós passamos. Maneiro, mano. Bem backstage, camarim. Conhecemos todo mundo. Tiramos foto com todo mundo. Cara, hoje tem foto com nós baianos inteiros, cara. É sensacional essas histórias. Essas histórias. Isso é maravilhoso, cara. Essa história de vida que a gente passa, né? Essas coisas interessantes que a gente passa, né? Não é só correria o tempo todo, né? A gente penetra em festas também. Pô, que história boa. Ainda bem que você contou logo, mano. A história é boa, né, cara? Pô, eu queria que tu falasse, Dom, da... Porque essa Dom Ala, ela não é só roupa, né? Eu queria que tu falasse o que que compreende essa marca aí, cara. Cara, é... Ótima pergunta, né? É uma excelente pergunta. A gente combinou antes. Eu não sou tão inteligente. Não, é uma... Não, mas é uma ótima... Quando você perguntou, foi uma ótima pergunta. É... A questão é... Quando a Dom Ala nasceu, não nasceu a moda. Nasceu a ideologia. A ideologia do sonho, a ideologia de fazer a diferença no mundo, a ideologia de tratar as pessoas de uma forma digna, diferente. Então, antes de a gente ter a primeira peça de roupa, tinha o conceito do Wallace Chagas. Qual o meu conceito de vida? É isso aqui. É você ser o máximo transparente com as pessoas, você falar a verdade, você buscar o teu melhor, você ser obstinado nas suas coisas pessoais. Então, eu acho que tudo isso criou uma cultura, né? Vamos lá. E é bom falar que uma empresa sem cultura não existe. Uma empresa... Isso aí é um conceito que você já tinha independente do ramo que você fosse seguir. Dependente do ramo que eu fosse. O que eu abrisse, se fosse uma loja de vender... Se eu estivesse vendendo a Havaiana no Sinal, irmão. Se eu estivesse vendendo água. A ideologia era essa. E quando eu abri a moda, eu já abri... Eu não tinha o dinheiro, né? Normal. Mas eu tinha a ideia, a ideologia do universo Dom Ala. Imagina tudo isso que a gente está conversando aqui expandido para outros negócios. Que encaixa perfeitamente. Se eu estivesse falando agora para você aqui que eu tenho uma... Sei lá, qualquer coisa. Uma loja de açaí, irmão. Se eu estivesse querendo mudar a vida de pessoas ali dentro, a gente mudaria a vida de pessoas ali dentro. Sabe? Talvez não tão abrangente como a roupa, porque a roupa ela penetra. Porque eu sempre falo. A roupa da Dom Ala pode ir num lugar onde eu não posso ir. A roupa pode estar num palco de... Um palco mundo, no Rock in Rio. A roupa da Dom Ala pode estar internacionalmente sendo vestida por pessoas. Choro do Novos Baianos. A roupa, ela alcança lugares que eu não alcanço. Principalmente, alcança o gueto, irmão. Sim. Alcança a favela. Alcança todo mundo. A roupa é a roupa. A ideologia que a roupa vai empurrando, que pra mim, é o que unta tudo. Então, era esperado que isso começasse a andar pra outros lados. E aí, andou. Pra um lado que eu sou muito ligado, que é a música. Hoje, a gente tem uma produtora chamada Dom Ala Music. E aí, começou a criar um conglomerado, né? É Dom Ala alguma coisa, né? A Dom Ala Music, hoje a gente tem seis artistas lá. Novos artistas, talismãs, a serem, na verdade, pedras brutas a serem lapidadas. Maniando. Seis artistas contratados com esse conceito de ideia. De oferecer pro público alguma coisa com a qualidade. De ter a ideia de mudar a vida das pessoas. Tanto do artista, do seu meio. Tanto os artistas mudando a vida das pessoas que os escutam. Sabe? Então, a gente abraça o artista. A gente tem aula de canto. A gente tem um fonodiólogo. A gente tem... Ah, tem uma estrutura pra ele, né? Tem uma estrutura que... Você só não contratou o cara e botou... Ele tem uma estrutura pra desenvolver o trabalho dele bem feito. Bem consciente. Inclusive, amanhã... Que amanhã não vai ser amanhã, porque é isso bem depois. Agora já caguei também? Já falei? Não, não tem problema, pô. É. Bom, dia 10, né? Vai ter uma... Uma apresentação do nosso time. E o que é legal disso, cara? Eu vou te falar o que é legal disso. Como a ideologia é muito abrangente, Os artistas, eles são amigos. Um ajuda o outro. Um dia desse teve uma gravação do sertanejo. Porque, vamos lá, eu tenho artistas de sertanejo, tem de trap, rap, black music, love song, samba, pagode. Caramba, tem vários shows, né? Então, é, porque é pra ser uma coisa que eu tenha o que te oferecer, tá? O desenvolvimento é... Eu vou fazer... Eu quero fazer um show aqui, eu preciso disso aqui. Eu tenho pra te oferecer. Ah, eu tenho pra te oferecer. Então, a ideia da música é uma empresa que tem um leque de artistas que a gente possa oferecer e nortear em todos os eventos, em todas as divisões. Então, se a prefeitura quer contratar, a gente tem. Você, pessoalmente, quer contratar, a gente tem. A gente tem desde um voz e violão simples a um show pirotécnico. Que maneiro, cara. Mas, tratando os nossos artistas como pérolas preciosas. Eles têm toda a estrutura básica e até mais do que básica. Eles têm muito mais do que talvez muita gente que já está na estrada há muito tempo não tenha. E, principalmente, cara, eles têm a ideologia. Eles têm o conceito de fazer negócio. Tudo que eu emprego na Domala, que eu aprendi nas grandes empresas, eu desenvolvo a carreira, a competência neles. Então, eles são meus sócios. Eles são empresários que compreendem a carreira de uma forma abrangente. Eles não só cantam. Cantar é a última coisa do processo. Ir pro palco é a última coisa do processo. Então, hoje eles aprendem coisas. Hoje eles cooperam com os outros. Todos eles são patrocinados pela marca. Todos eles vestem o Domala. Então, a gente vai criando uma coisa que vai lincando a outra. Então, esse é um braço, a Domala Music. É bem abrangente. Parabéns. Obrigado. Tem muita coisa. Eu tenho um sócio, o Bruno Dantas. Na Domala Music eu tenho um sócio, que é o produtor musical. Eu tenho um amigo que fala assim, Mano, sozinho nem corno a gente é. Então, edita a parte depois. Então, na Domala Music eu tenho um sócio. Na Domala Moda, não. Só eu. Na Music a gente tem um sócio. E aí andou pra Domala Friends, que é a empresa que a gente tem. Nós temos um estúdio em Alcântara, do outro lado da poça. Um estúdio conceito. É completamente diferente da curva. O local é bem bonito, é bem atraente. Lá a gente tem a parte dos vídeos, da fotografia e do desenvolvimento de imagem pessoal das pessoas. É Domala Friends lá. E tem mais um braço, que é a de Casa Produções, que trabalha com publicidade literal. Faz a campanha aqui da cerveja. Inclusive, a gente está à disposição, tá? E de tudo mais. E aí, cara, vem desencadeando muita coisa. E tem a mentoria dos sonhadores, que é a minha experiência de empresário, mas a minha história. A minha história sendo contada pra gente desenvolver as competências pra você como empresário. Então, é isso. Então, tem desde o programa de desenvolver o ser pessoalmente, como desenvolver a equipe do teu negócio. Com treinamento de venda. A Apple me ensinou muito isso, né? Essa coisa do treinamento, né? Então, lá na Apple, todos são experts em treinamento. Então, eu trouxe isso muito forte em mim. Então, hoje a gente fornece treinamentos pra outras empresas menores, ou até maiores do que nós mesmos. Então, é um conglomerado de ideias, de sonhos, que simplesmente vai botando em prática e vai fazendo com que a coisa aconteça de uma forma abrangente. Pô, que maneiro, cara. É isso. Engraçado como a coisa começou pequena, né? Hoje em dia é o início, mas é um início muito promissor, né, cara? É, mas eu acho, cara, é aquele lance. Como eu falei pra você, são muitas ideias presas há muito tempo. São 20 anos de ideia, cara. Sabe? E tudo isso que eu tô botando pra fora hoje, isso tá preso dentro de mim há muito tempo. Eu só tô botando pra fora aquilo que eu já pensava. Então, as pessoas se assustam, mas eu acho que vai se assustar muito mais porque eu não tô fazendo 10% do que eu penso ainda. Porque você precisava de oportunidade pra fazer. Era só pra fazer a primeira coisa. A gente não precisava botar a primeira coisa. Eu tinha essa noção, que quando eu colocasse a primeira coisa em prática, isso iria transformar a minha vida e transformar a vida de quem tá em volta. Ver... Hoje, eu tenho uma experiência muito boa. Hoje a minha família toda usa Domala. Você tem noção do que você vê o seu sonho no corpo de alguém? Não. E eu só não trouxe uma blusa pra você porque eu vim pra te fazer uma proposta de você devolver a visita pra mim. Então, eu quero que você devolva essa visita pra mim, só que lá o entrevistado vai ser você. Ih, eu sei. Essa história que eu tô te contando da minha, eu quero conhecer a sua. Porque a gente tem um programa lá, alguns programas, Vibes Domala, que é um programa de entrevistas, mas a gente tem o... A Máfia dos Sonhos. A Máfia dos Sonhos é quando a gente fala, não bate o papo informal, sobre o que você sonha e o que o teu sonho pode mudar a vida das pessoas. Independente do sonho que seja, tá? Sim, sim. E aí, um dia, eu quero te ouvir lá. Você falar dos seus sonhos. Fechou. Eu sei que ele vai me enrolar, porque ele é... É, mas você vai lá pra falar merda, pra falar o que você quiser. Mas aí, você só vai ganhar roupa quando ele for lá. Porque eu vou ter o maior prazer de ver você vestindo o meu sonho também. E isso é do caralho. Sai sem querer. É, meu irmão, relaxa. Vai sem querer. Vai sem querer. Me dá o limite aqui a você, cara. Isso vai sem querer. Relaxa. Porque sabe que a cada 10 palavras que eu falo, onde são palavrões, né, cara? Então, eu me... Quando eu tô fazendo a mentoria, eu uso um laser e tal. Mas eu gosto também. Eu gosto de me vestir. Eu me vesto de malha, de camiseta social. Eu não tenho regra pra me vestir. Conjuntinho e tudo mais. E tudo isso tem lá na marca, né? Então, é até bacana falar, né? www.domala.com.br Então, tá tudo lá. Esse é o site. Esse é o site da marca. E o Instagram? O Instagram é arroba viva domala. Viva domala. É, arroba viva domala. E tem telefone pra entrar em contato? Exato, suave. Tem, tem. É o 2199... Ah, cara, que coisa feia. Ele falou no começo assim. Então, você anota as coisas que você quer pra você, na hora, você falar. Não, eu lembro tudo de cabeça. Mas no telefone eu não tô lembrando. Mas no Instagram tem, né? Tem lá. Mas eu vou lembrar até o final. Eu pego meu celular ali e eu falo o número. Não, não é que atualmente fala. Só pra lembrar. Então, www.domala.com.br E o arroba viva domala. Então, tem tudo lá. Mas no final a gente passa o zap. Pelo site você consegue comprar. Tudo. Você vê tudo lá. Compra tudo direitinho. Tudo. É. O site entrega pro Brasil. Peraí, vamos fazer um momento de concentração. No site a gente... Aparece aqui, cara. Vem aqui você aparecer também, cara. Você já tá participando. Você só não sabe. A voz oculta, né? Você escuta uma voz de um lado. Tem uma história. Eu fazendo uma live. Eu fazendo uma live dessas aí. Levei várias pessoas legais lá. Ah, que maravilha. Já bati papo com o Xanji Pilares. Bati papo com um monte de artista. Um monte de artista vocal. E tem vários assuntos interessantes. Então, batendo um papo um dia, eu tenho um amigo lá, o Bruno. Bruno Ramalho que faz a câmera. Que faz a parte toda de... Meu parente, Bruno Ramalho. É, Ramalho. Exatamente. É, pode ser que seja. Pode ser. E aí ele... Ele tinha bebido outro negócio. Já falei. Lá a gente tinha movido a bebida, né? Eu acho que ele tava meio fraco nesse dia. E ele bebeu muito. Tava bebendo uma cerveja normal, cara. Nada mais. Mas do nada, ele resolveu perguntar também, mano. Ah, é? Entrou, é? Alguma coisa mexeu com ele lá sentimentalmente. E ele começou a perguntar também. Eu falei, cara, entra na cena. É, fica bom. Vamos sair desse negócio, dessa voz oculta aí. Porque não tá maneiro. Aí bota a tua cara aí. Mas ele tava descalço. Ah, e ainda tem esse detalhe. Provavelmente quando você chegar lá na aula, alguém vai estar descalço. Ah, é? É. Você tem que ter sempre um descalço. E eu não falo nada, cara. Porque eu também fico descalço de vez em quando lá. Todo mundo arrumadinho. Ela tá todo mundo descalço, cara. Mas tá... Ok, é o pós-pijão do cachorro. Essa porra aqui tá todo mundo descalço. Ah, você que ensinou a gente. Cala a boca, né, cara? Nós partes. Não falo nada. E esse dia, o lance da voz oculta, ele começou a fazer várias perguntas. Perguntas pertinentes. Eu falei, cara, senta aqui do meu lado, irmão. É, vamos aproveitar esse momento. É, vamos aproveitar o momento e vamos parlamentar com nós. Com nós com o quê? Porque vale a pena. É isso, cara. Muita história. Porra, muito bom, cara. Muita história. Eu queria saber, cara, essa parada que você teve, dos cinco anos, quando você era garoto, você sofria alguma situação ruim, alguma dificuldade? Você já conseguia entender esse momento? Ou você, tipo, não entendia muito bem o que que rolava? Tá entendendo o que eu quero dizer? Lógico, sempre soube. É? É. Eu sempre soube, desde que eu me... Assim, o meu primeiro flash de entendimento foi na... Jardim, talvez, eu me entendo aí. Acho que eu me entendo a partir de uns oito anos. Eu tenho flashes disso. Às vezes a gente não lembra o que a gente comeu ontem, mas a gente... Não sei se você é assim. Tem uns flashes bizarros. Sim, né? Do passado, assim, quando você era muito novo, muito novo. E eu tenho flashes, assim, e eu lembro... Eu tinha uma estratégia. Eu tinha uma estratégia muito novo, cara. Eu tenho um vídeo que eu fiz falando um pouco sobre a minha vida, que eu choro quando eu vejo. Engraçado, né? Eu consigo... Eu mesmo me toco falando. Eu mesmo... Aqui não fala muito comigo. Nesse vídeo eu falava o seguinte. Eu tive que aprender muito rápido a me defender. Porque meus pais me prepararam desde sempre. Porque eu era diferente, né? Você sabe que na escola, só o fato de você usar óculos já é motivo. Já era motivo, né? Sim, sim. O fato de você ser gordinho. O fato de tudo. Então, eu carregava três coisas comigo que eu sempre falo assim. Que Deus bom que eu tenho, né? Ele me fez pobre, preto e deficiente. Ó. Né? Mas obrigado. Porque a gente é o que a gente é, né, cara? É do jeito que é. É do jeito que tem que ser. Isso pra mim nunca foi um... Nunca foi uma barreira. Ao contrário. Eu sabia me defender. Então, eu tinha... Qual é a ideologia? Eu tinha que zoar antes. Se eu não zoar antes, eu vou ser zoado. Mas se eu zoar antes, eu domino o jogo. E você tá dizendo se zoar. Eu zoava os outros. Ah, cara. Eu já chegava falando assim. Cara, aquela orelha ali é de Spock, né? Eu sei que é maldade pra caramba, mas eu sabia que ia ser. Então, tinha essa ideologia comigo. Então, assim, duas coisas. Tinha muito amigo. Cara, eu tenho amigo do Jardim de Infância até hoje. Isso. Sempre fui amigo de todo mundo. E tinha a coisa de brincar muito e zoar todo mundo, mano. Porque eu sabia que ia ser zoado. Então, eu tinha que me defender. Eu tinha que achar o meu lugar pra existir. Porque era muito difícil. Tipo, chegava na escola. A diretora via que eu tinha uma deficiência. O que ela fazia? Ia na turma antes e falava assim. Ó, tá chegando um aluno diferente aqui. Acabou, me fudeu. Acabou. Já fez a merda. Falava na boa atenção. Ela já chamou a atenção que eu tenho um problema. A primeira coisa que eu chegava e falava assim. E é esse aí que a diretora falou que não pode chamar de bracinho? Acabou, meu irmão. É isso aí mesmo. É isso, é isso. Então, tipo, essa purinonia e a sacanagem no destino. Se me liberou, eu tô falando uma bobagem. E pela sacanagem no destino, eu mudei de colégio como ninguém mudou na vida. Somos dois e três. Acho que eu tive uns 20 colégios até chegar a 18 anos de idade. Eu tô exagerando. Não tive 20, não. Mas eu tive muito, cara. Eu tive uns 10 colégios, cara. Por aí. E você sabe, quando tu chega... Eu tive a vida todo ano. Porra, quando tu chega num colégio novo, mano, é a mesma merda de novo. É tudo de novo. É isso aí, tudo de novo. Caralho, e pensava. Como que eu vou sacanear aquele ali? E eu ia no mais forte. Dá um soco na cara do mais forte. Sem foi. Mano, sem foi. Acerta o nariz do mais forte e depois pula no bolo e minha merda que vai dar, mano. É uma boa ideologia. A minha parada era o futebol. Jogava bola. Gostava de jogar. Eu sempre fui ruim, mas eu gostava de jogar. Então, no futebol, você faz muita amizade, né? Uhum. Mas aí, porra, era isso aí. Todo ano eu tinha que fazer amigo novo. Mirava o nariz do primeiro e dava, meu irmão. Na zoação, né? Fazendo uma analogia. E aí, assim que eu me entendo, entendo. Dava o primeiro. Mas eu tive muito apelido pejorativo. Que talvez hoje eu seria uma pessoa melindrosa, talvez. Sim. Talvez eu fosse, né, irmão? Porque era muita coisa. Era desde o Pelé, que pra mim nunca foi ofensa. Nunca. Porque se comparado com o Pelé, tá bom pra caramba. Desde o Pelé até o Ombrim, Bracinho, Ombreira. Tinha os melhores. E eu achava graças de alguns e outros não. E outros eu tinha que me concentrar pra entender que aquela era a minha condição. Eu acho que a minha história começa, independente do... De mãe, de pai. De qualquer coisa que me incentivou muito na vida. Mas na hora do fight, é você com você. O Bizerra fala muito isso. É o nosso amigo em comum. Ele fala, preto, é nós por nós. E isso eu entendi quando eu... E é pra ser assim. Eu entendi isso com oito anos de idade. Que lá minha mãe não ia estar comigo. Minha mãe não podia me proteger. Meu pai não podia. Eu tinha que jogar a minha parada. Eu tinha que jogar o meu lance, o meu rolê. E o meu rolê era fazer muita amizade. E aprender a me defender. Uma, falando muito bem. Eu sempre tive essa coisa de querer falar muito bem. De saber me expressar. De saber desenvolver as minhas ideias. De dar os meus argumentos pras pessoas. Eu fui muito namorador. Hoje eu não sou mais não. Agora eu sou uma pessoa direitinha. Fui muito namorador. Cara, eu tinha uma... Você vai rir pra caramba com essa daí. Espero que você dê aquela rezada alta. Eu sempre fui o cara que falava bem. Eu falava muito bem. Eu falava muito bem. Então como eu falava muito bem, os meus amigos bobos falavam assim. Pô, mano. Eu não era o Dom Ala. Eu não tinha tatuagem. Eu não tinha dread. Eu não era marido. Eu era um pretinho rapado. Só de barriga de verre, irmão. É feioso e tal. Mas sempre achei bonito pra caralho. Que isso era o que importava, meu irmão. O que eu olhava no espelho. Isso é bonito pra caralho, meu irmão. Vai lá e faz. É tudo. Isso aí no ano. Isso aí bate no teto. Eu tô nem aí. E vai. E aí, cara. Fala, pô, dá ideia na mina lá. Fala com elas e tal. Eu ia. Botava as minas na fita dos caras todos. Eu falava assim. Poxa, gata. Tudo bom? Aquela coisa viscosa ali. Aquele papo feio. Feio pra caramba. Não vale nada. Eu não dá pra você. Eu até derrubo o meu irmão. Eu falava assim. Pô, gata. Pô, tá vendo que meu amigo ali era um gato. Pô, ele quer ficar muito com você. Mas, pô, ele tem um problema. Pô, ele é um cara meio retraído e tal. E eu acho que ele não sabe beijar muito bem. E eu tenho uma coisa comigo de fazer um teste antes. Sabe? Então, é... Meus amigos, desculpa. Eu tô contando isso agora aqui. Pra todo mundo ouvir. Né? É. Pô, essa é o meu... Mano, me dá a 10 e a faixa. E aí, eu botava as minas na fita do carro e falava assim. Mas eu preciso primeiro. Mano, dava certo. Não é que dava certo 80%. Dava certo 100% aí. Dava certo pra caramba, né? Em todas. Então, todas... Desculpa. Vocês me beijaram babado, mano. Todas as minas que eu botava na fita dos amigos, eu pegava antes. Tu pegou antes. É. Pô, era bom botar todo mundo na fita. Exato. E era isso, cara. E era dessa forma que eu me defendia do mundo. Que maneiro. Sabe? Então, eu sofria com o que eu sofria, o que eu tomava de porrada. Porque a ofensa... Tinha que saber disso antes, cara. É. Ainda bem que você sabia. Eu contei agora. Mas vai mudar o jogo de muita gente. Botar os 11 anos de idade. Mano, mas olha a gente fazendo a diferença no mundo aí da espitação. Tá vendo, né? É verdade, né? A baseadinha aí de 10, 12 anos. É. Tira a diferença da sala. É isso aí. Cara, como eu queria botar no tempo. É. Cara, eu já tinha estratégia de negócio. E daí, cara. Eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Essa é essa. Sete. E o pior não é. O pior é que as minas que são minhas amigas que estão vendo. Elas podem confirmar essa história. Porque todas passaram pelo crime, né? Caraca, que maneiro, mano. E isso, cara, fazia com que o meu jogo fosse diferente. Porque, como é falar, a ofensa, a dificuldade, quando ela é direta, ela faz você reagir. É. Ela não te machuca. Você reage. Quando é velada, isso te derruba. É verdade. Quando é um comentário que você ouviu sem querer, isso que dói. Isso me dói. E isso hoje, até hoje, mexe comigo. É como se fosse uma traição, né? É isso. Porque, tipo, você fala assim, cara, eu não gosto de você. Eu aceito isso. Aceito. Não gosto de você porque você é isso, 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 isso. Tudo bem. Fechou. Eu aceito isso. Se você cometer um crime, a gente vai na justiça. Se você simplesmente é uma coisa esporádica, tudo bem. É o direito seu. Mas a ofensa, a ofensa imposta veladamente, pra mim, essa é a pior. E essa que foi, essa eram as maiores dificuldades. Sabe aquele comentáriozinho do amiguinho no amigo do trabalho? Aquela, aquele comentáriozinho assim, sabe? Porque, cara, imagine uma coisa comigo. A gente é colocado num mundo que deveria ser igualitário, mas não é igualitário. E o mundo é muito capitalista, né? Então, o mundo só pensa no final, no resultado final, no resultado do dinheiro. Quando você é colocado dentro de uma empresa, sem base, sem estrutura nenhuma, Tipo, quando eu entrei na Apple, só pra você ter uma ideia do que eu tô falando, podia negociar o salário. Eu não sabia disso. Quando a menina me falou o meu salário, eu fiquei tão feliz com aquilo, que eu falei tudo bem. Aí, quando eu entrei na Apple, meses depois, as pessoas falaram, eu podia ter negociado, mas eu não sabia. Porque a minha estrutura não negocia salário, meu irmão. Sim, com certeza. Eu venho do mundo... Ainda mais que você não ficou feliz. Eu venho do mundo, talvez você venha do mundo, que a gente não negocia salário, irmão. Tem que negociar nem sei. Ó, o salário é esse aqui. Essa ideologia de negociar salário. Quer ou não quer? Hoje não. Hoje eu aprendi dentro da Apple que eu preciso negociar tudo. Hoje eu não tenho vergonha de negociar nada. Hoje faz parte do meu DNA, mas eu não fazia. Então, já quer dizer que eu entrei num jogo que eu não jogava. Sim. Eu entrei num... E não sabia a regra. E não sabia a regra do jogo. Porque é pior do que não jogar. Tu não sabia a regra, pô. Cara, eu fui... Dentro de seis anos da Apple, eu fui mais perdido do que achado. Porque eu não conseguia entender o jogo. E as pessoas muitas vezes achavam que eu tava ali e eu não queria compartilhar. Tipo, eu vim num lugar que eu não pedia ajuda, irmão. Eu vim de empresas que não se pedia ajuda. Sim. Você fazia porque se você não fizesse, você era incapaz. Na Apple tinha coisa de pedir ajuda. Era uma... Tipo, uma demonstração de fraqueza. De fraqueza. Na Apple... Na Apple, minha chefe falou, você precisava pedir ajuda. E aquilo não era compreendido. Então, eu vim de um mundo que eu joguei meu jogo desde ser repositor de mercado, sozinho. Eu não tive... Eu não tive mentor pra me explicar. Eu não tinha. Hoje você abre o YouTube e tu vê o Flávio Augusto falando de negócio, de equity. Você vê o Rufino falando de negócio, que saiu do lixo, criou o negócio. Pode ser. Eu venho de uma época que não tinha isso. Não tinha YouTube pra te ensinar. Não era a minha cultura. Eu vim do Gueto, mano. A gente criou o nosso jogo, o nosso game. Então, a gente é jogado num jogo, jogado num game que não é nosso. Eu sempre falo que eu fui colocado num jogo que eu não fui convidado. Eu entendo que hoje eu sou um empresário... Desculpa, eu até afirmar isso. Porque isso é importante pra que a gente entenda. Eu sou um empresário preto que tem barreiras muito mais, cara. Assim, eu não sou mimimi. Mano, eu sou o cara da resolução. Eu ando na frente... Eu ando em direção ao problema. Eu sempre falo isso. Eu nunca ando... Ao contrário, se o problema é você, eu vou andar na tua direção. Porque é assim que se resolve. Eu não tenho medo de nada. Mas eu percebo uma intolerância brutal comigo. Sabe? É uma intolerância brutal. E eu fico rindo. Eu falo, eu vim pro jogo, eu vou jogar o jogo, eu vou ganhar o jogo. Eu não tenho medo do teu jogo. E foi assim que eu levei lá desde oito anos de idade. Quando eu me olhava no espelho... Eu me olhava no espelho, Ramalho. Porra. Eu tô vindo ali, cara. Eu tenho uma deficiência. Eu tenho uma má formação. Tem lá, cara. Então, tipo assim, eu olhava pra mim e falava assim... É isso, negão. Ninguém vai facilitar pra tu. Mas você não precisa ser filha da puta com ninguém. Você não precisa pisar em ninguém. Nunca na minha vida eu cheguei em algum lugar pisando em alguém, irmão. Era o momento que você se olhava sem filtro, né? Filtro zero. Irmão, é isso aqui mesmo. Não era. Não era. É. Porque eu faço esse exercício todos os dias. Você pode, irmão. Dom, Dom, Oala. Chagas, vai lá, parceiro. Entendi. Esse jogo que você tá jogando é se eu tenho um corte da minha vida, até que você vai botar nos seus recortes depois e é muito importante falar. Eu perdia o ponto do ônibus, dentro do ônibus, porque eu tinha vergonha de descer do ônibus na frente das pessoas, irmão. Propositalmente? Eu tinha vergonha de descer do ônibus. Caralho. Porque, antigamente, você não entrava no ônibus pela frente. Você entrava na parte de traseira do ônibus, pagava a passagem. Então, eu já tinha o meu lugar de me esconder. Foi a minha fase de afirmação na vida. Tinha meio que um curralzinho ali, que você queria dar o calotezinho, ficava ali, dava o calote. Isso, é. E depois passava, você ia pra parte de trás ali. Então, eu entrava no ônibus, pagava a passagem. Uma história ramifica na outra, mas eu vou contar só essa e depois eu tento entrar nas outras, se tiver tempo. E aí, eu entrava no ônibus e ficava lá atrás. Porque eu não queria que as pessoas vissem minha deficiência. Eu sentia, não vergonha, mas eu sentia que tava todo mundo me olhando. Eu já tinha sofrido tanta porrada na minha infância, que aquilo ali me fazia mal. Os olhares das pessoas. Eu passei longos anos da minha vida tomando coragem simplesmente pra descer de um ônibus, mano. Com medo do julgamento das pessoas. Tu entende o que é isso, cara? Vocês entendem o que é isso? É triste? É triste. E eu tive que trabalhar no espelho. O espelho me ensinou. O espelho me ensinou. A falar assim, ô cara, ô cara, você é isso. Mas você é foda por ser isso. Você nasceu assim. E aí do outro lado aqui, as pessoas falaram assim, se aposenta com 17 anos, irmão. 16 anos as pessoas falaram pra eu me aposentar porque era o lugar de mediunidade que as pessoas queriam que eu ficasse, irmão. Imagina... Você até achava que iria tão bem. Aquilo era o bem. Se aposenta. Como eu vou me aposentar com 16 anos, cara? Nem tinha começado. E aí imaginei, eu com esse turbilhão, com crítica, com escola, com todo mundo, muitas pessoas rindo de mim, me zoando, passava na rua e eu... E era duro isso. E eu não conseguia descer do ônibus. Eu não conseguia descer do ônibus, irmão. Não conseguia. Eu fui trabalhando. Teve um dia. Lembra como se fosse agora? Tinha que ficar arrepiado. Que eu falei... Hoje é teu dia, irmão. Hoje você vai descer no teu ponto. Eu perdi a 5, 6... Já tive que voltar no outro ônibus que eu perdi muitos pontos. Não conseguia descer. Travava. Era um bloqueiro. Irmão, não tinha psicólogo. Tinha psicólogo. Tinha psicólogo. Tinha pobre, irmão. Isso não existia. Psicólogo era uma gente maluca. Sabe que psicólogo de pobre é o butiquim, pô? Não é, tá? Não é. Quem tem, que pode, tem que ir lá. Troca ideia, fala a vida. Fala a vida. Vive a vida. Estufei o peito. Falei, hoje acaba isso e nunca mais vai acontecer. É o nós por nós. E fui, irmão. Só que eu só não fui. Eu parei no meio do ônibus, o ônibus lotado. Parei, olhei pra trás. Sacudi a cabeça. Falei, acabou. Ninguém entendeu nada. Cheguei lá na frente do ônibus. Voltei, olhei pra trás e falei, acabou hoje. Ali aconteceu tudo. Foi esse dia. Esse dia... Foi esse dia. Que o que eu sou hoje tem a ver com a minha mãe, com meu pai, com a minha família, com o meu ensinamento. Mas tem a ver também com levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. É tema de uma blusa. É um tema de uma blusa que a gente tem hoje. É o dom de levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. Só que as pessoas acham que essa frase é uma frase... A toa, não é. É uma frase da minha vida. E eu nunca contei essa história. Em lugar nenhum. Pô, maneiro, cara. É o primeiro lugar. Que eu conto essa história, que eu me expresso, que eu falo sobre isso. E isso não é um problema pra mim. Não é um problema pra mim. Isso é um problema pra mim. Nada na minha vida é um problema pra mim. Mostrar o que eu sou não é um problema pra mim. Porque o sou é maravilhoso. Eu sou um único. Igual você é um único. Sim. E a gente precisa exaltar essa coisa de sermos especiais, exclusivos. Nós somos. Senão a impressão digital seria igual, irmão. E não é. Sabe? E como é bom, né, cara? Porque cada um pode complementar um pouquinho, dar o seu pedacinho. É isso. E o bagulho fica maneiro, né? Fica bom pra caramba. É. Porque, tipo, talvez a minha história motive você construir outras histórias. E talvez a sua história me ajude a seguir em frente em outros momentos. E isso é a cooperação que eu sempre falo, eu sempre pego, né, cara? Sabe? A história é linda. E contá-la, tipo, só nos fortalece, sabe? Só nos mostra de fato o que nós somos e o que todo mundo pode ser, né, cara? Quantas pessoas talvez não estejam presas no sofá, cara, quando vê essa entrevista, né, cara? Com medo de alguma coisa, preocupado e, sei lá, sei lá. Essa história, a minha história pode, talvez, levantar você, né? Verdade. Levantar as pessoas. E é isso. E quantas... Quantas vezes a gente, acredito que você também, perdeu tempo se preocupando com coisas que nem aconteceram? A gente só perdeu tempo se preocupando quando poderia estar vivendo, né, cara? É. Isso que você está falando parece ser bobo, mas me fez refletir exatamente nisso, né, cara? Quanto tempo demorei pra descer de um ônibus que só tinham pessoas que são iguais a mim, cara? É. Mas que eu não... Porra, você entende o que eu estou falando? Eu não estou menosprezando... Não. Sim. Mas é uma parada tão importante... Sim. Que a gente viveu essa porra. Sim. Simplesmente viver, simplesmente ser o que nós somos deveria ser o suficiente pra... É. Não deveria ter essa dúvida? Não. Nunca. Pra que uma dúvida dessa? Nunca deveria. Mas existia. E era muito importante. E existe, né? É. E existe. É. Tem muita... Cara, eu estava vendo uma menina... Está acontecendo direto. Pessoas se matando por racismo, por homofobia, as pessoas se matando. Não é que está sendo assassinada, não. Se matando. Se matando. Sabe? O ponto de a pessoa chegar num suicídio porque ela... A opinião das pessoas são tão tóxicas, irmão. São tão ruins que faz com que ela se sinta... A vida dela fique menor do que a opinião das pessoas e não é. Porra. A nossa existência é a maior coisa que a gente pode ter na vida, cara. Sim. A nossa existência é tudo que a gente tem na nossa vida é a nossa vida. É. Pode ser redundante, né? Mas o que nós temos na nossa vida é a vida. É a própria vida acontecendo. Isso que você está falando, cara, é um momento que a gente vive de ebulição, de opiniões. As pessoas são muito radicais, né, Armário? As pessoas estão muito extremas em tudo. Seja na política, seja no futebol, seja na opinião pessoal. As pessoas estão assim. E as pessoas perderam a coisa de ser humano, de ser ou humano, da humanidade. Mas eu acho que hoje em dia é pior, cara. Pior. Está mais específico. Porque na nossa época, se o nego me zoava de alguma parada, alguém te zoava de, porra, você já falou em muitos momentos difíceis. Mas, tipo assim, você saía da escola, você ia para casa e ali você tinha uma proteção. Concordo. Hoje em dia, irmão, você falou de internet. Isso te persegue. Pô, é Instagram, nego zoando, é Facebook, nego zoando, e WhatsApp, nego zoando. Você não tem esse momento de descanso, cara. Não descanso. Será que tem a ver com essa porra? Muito a ver. Muito a ver. Acho que é mais pesado. Muito a ver. Cara, você imagina, você está inserido. Vamos lá, a rede social, muita gente não entende a rede social, né, cara. Mas a rede social hoje é um meio que as pessoas têm para existir. Está junto, está perto um do outro. Principalmente quando a gente tem um tempo de pandemia. A rede social, mais do que nunca, está em voga. Todo mundo se comunica por ali. Então, tipo, eu não posso falar para a pessoa chegar, então não tem a rede social. Não tem como. Como é que você vai falar? Porque você vai falar, não, se você está sendo criticado, humilhado, é só você não ter rede social. Mas aí, parece que você fala para você não ter vida. Simplificar é um problema que é muito complicado. E a culpa não é de quem está sofrendo. A gente não pode premiar o agressor, ao contrário da vítima, né? Isso não existe. Então, tipo, a rede social te persegue em todos os lugares. Te persegue. Sabe? E isso machuca. Porque imagina, né, cara? Sua família. Imagina se a família começa a ser atacada pela rede social. Imagina isso. Com certeza. E isso é muito dolorido. Mas é o extremo a gente ver pessoas se matando porque, sabe, essa maldade, né, cara, das pessoas. Eu vejo meme. Muitos memes hoje, né? Quando tem algum meme que envolve pessoas, eu não rio. Não acho graça dessa parada. Ah, um meme com uma pessoa que, caralho, não tem um dente. Caralho, qual o impacto que isso causa na pessoa sem um dente, né, mano? Um meme da pessoa que não tem uma orelha, sei lá, uma perna, um pé. Ou uma pessoa que, sei lá, que a sociedade não acha bonita, porque padrão de beleza da sociedade talvez não seja o que o meu, o seu. Ah, essa pessoa não é bonita, ela cai num meme que, ah, não, você quer isso. Tem esse, né? Olha quem você quer e olha quem você é. Aí bota a foto de uma pessoa lá. Tem muito aquele expectativa e realidade. É, mas a pessoa da realidade é o ser humano. É uma pessoa, né? Ela tá ali, é uma pessoa. Ela tem sentimento, ela come, vive. Ela nasceu, ela vai morrer um dia. Ela é um transemunde que merece respeito. Sim. E a gente vê o escário muito grande. Hoje é tudo, é muito assim, cara. E é o que a gente tá falando aqui, por exemplo, você achou... Acho que você achar o bonito e o feio é uma coisa natural. Você vai ter a sua preferência, eu tenho a minha, ele tem a dele. Mas é assim, eu tô conversando contigo aqui. Aí eu achei aquela pessoa lá feia ou bonita. Eu vou comentar contigo. Acabou ali, acabou. Acabou. Mas se você botou na rede social, ferrou, velho. Acabou. Porque ali você comentou e aí outras pessoas vão comentar E aquele espizinhá fica eterno. Exato. Esse espizinhá, ele não acaba mais. Ele vai perseguindo a pessoa de uma tal forma que é bizarro a ponta da pessoa. E é um troço que pra gente, a gente só tava trocando ideia, não era importante, foi só uma besteira que a gente falou. Mas pra pessoa... Faz uma diferença. E hoje, mas é moda. Tem uns caras que vão pra internet. Os caras que estão na internet falando, fazendo graça na vida dos outros. Vivem disso, irmão. Sabe? Não que a gente não possa ser sacana. Que a gente não possa ser brincalhão. Ter um humor legal. Mas eu acho que a gente foi pra um extremo que vai ser difícil a gente sair daí. Sim. E a gente tem que aprender, né? Porque na nossa infância, a gente era normal essa parada. Era normal. Mas era tudo que você falou. Era uma coisa que era a escola. Era ali, é. Era na escola. E depois você ia pra casa e acabou. A brincadeira com os amigos da rua era uma brincadeira. Na escola era uma brincadeira e em casa era outra. Então, na escola, normalmente, tava mais pejorativo. Era mais complicado. Mas, tipo, você tinha uma proteção de uma diretora. Sim. Você ia fazer uma reclamação, quando era muito absurdo. E isso era controlado, resolvia. Sim. E quando eu resolvi, você ia pra ponta da mesa e dava uma e resolvia também. E você não ia... Porra, eu acredito que você deve ter sido como... A gente não deixava de gostar de uma pessoa pela razoação. Eu não tenho nenhum amigo de uma pessoa que eu odeio. É. Não me nomeia. Não existe. Pô. Mas hoje em dia, você deixa de gostar de uma pessoa se ela tiver uma opinião diferente. Mas é muito louco isso, cara. E é ligeiro, tá? Porque como nossas opiniões já mudaram ao longo da vida, cara. E porque as pessoas... E a gente... Pô, cara. Não é um tipo de opinião, cara. E nós não podemos... Tem que saber tudo, pô. E nós não podemos ser engessados. Cara, eu falo muito isso. Mudar de opinião é nobre. É claro. Tudo bem. Você não precisa morrer agarrado numa coisa que você pensava, irmão. Ah, votei num político ou eleição passada. E... Não, não, não... É só não votar de novo, irmão. Isso aí. Se você não foi bom, não fez o bom mandar. Cara, não vota de novo, pô. Isso aí. Por que você precisa brigar com o cara? Não, porque a culpa não é de ninguém. Porque até porque nós não somos responsáveis pelas ideologias dos outros. Pô, às vezes você só foi enganado. Será também? Porque a ideologia... Mas eu fui indicado... Não, vai ser a primeira nem a última, pô. Eu fui indicado por alguém pra vir numa entrevista aqui, pra trocar uma ideia com o tio e tal. Eu podia chegar aqui e você fala, pô, esse cara é um brundão, mano. É. Caralho, nada... O cara que te indicou, então fica aproveitado dele. Foi na melhor das pessoas, né? Acho que vai dar fluir. Não rolou. Eu, pô. Merda, não rolou. A gente fala, você nunca vai mais me chamar. É só não me chamar nunca mais. E tu vai perder a amizade com o teu amigo, porque o teu amigo... Tu vai falar, porra, caralho, que merda que tu fez, irmão? A vida é que segue e hoje não estamos assim. E estamos num extremo, cara... É muito visceral, né? É preocupante. É preocupante. E eu tenho ficado muito preocupado com o rumo que os nossos netos vão ter. Porque eu acho que não somos nós ainda, tá? A gente já tem essa caixa, né? É muito difícil alguém me abater. É. Um filho vai. Sim. Alguém que... Uma mãe, pai, alguém... Mas... Cara... Um externo me abate. Na rua, não for. Vai falar o que quiser, mano. Sei. Eu vou virar as costas. A gente, assim, essa casca criou uma... É uma casca, minha mãe. É uma casca. É uma casca. Porque a gente vem numa geração que a gente joga a bola no asfalto descalço. Sim. Quando tinha asfalto. Quando tinha asfalto. Quando tinha asfalto. A gente brincava de pique-se-esconde até uma hora da manhã, duas horas da manhã. Não tinha celular. Sua mãe não te achava. Ela te achava berrando. É. Você sabe o subiu, a subiu do seu pai ou o berro da tua mãe te achava em dez quilômetros, irmão. E tu vinha correndo e esquecia o chinelo. Depois tinha que voltar pra pegar o chinelo. E outra. Se chegasse em casa ralado, era metiolate. Ih, que a minha. E ó, e ó. Não fala nada. A gente fazia o que. Escondia. Chegava em casa, escondia o machucado pra não passar metiolate. Tocando o dedão e tal. Não digo. Nem faço ideia. Mano, se eu tirar... Eu sou todo cheio de cicatriz. Mas a gente vem numa geração que era empírica. Era vivido. É. A gente vivia. Hoje, infelizmente, as nossas crianças, adolescentes, eles têm muitos problemas porque eles não tiveram essa vivência mais natural da vida. E não vão ter. E não pode. É, não pode. Hoje a gente tem mais segurança. É. Tem segurança pra deixar o seu filho, o seu sobrinho na rua. Quando não é um condomínio fechado. E é mais uma coisa ruim porque você, de novo, você cria um ciclo social. É, um rolho ali, né? E com os amigos da rua não era. Tu tinha um que era muito pobre, um que tinha dinheiro um pouco a mais, um pai que tinha um carro. E isso te transforma num ser mais completo. Sim. Isso te dava um senso de, poxa, eu tenho mais do que ele, eu posso ajudar. Hoje, poxa, eu vou convidá-lo pra comer aqui na minha casa porque o que eu tenho ele não tem. Pô, vou chamar ele pra jogar videogame porque só eu na rua tenho videogame e ninguém tem videogame. E não tem graça jogar sozinho. E não tem graça jogar sozinho. Mas hoje não. Hoje a criança tem um controle só e ela joga feliz da vida aquilo ali. E final de ano você chamava a galera, você ia comer na casa de todo mundo, todo mundo vinha na tua casa comer. Eu tava lembrando isso ontem, antes de ontem com o primo meu, sobre a magia do Natal. Eu adoro o Natal, eu adoro o Natal. Eu acho que é a data comemorativa que eu mais gosto. Mas eu não consigo mais sentir aquele sentimento gostoso no Natal. A gente perdeu. Eu ia na casa da tia porque a rabanada da tia era melhor. Ia na casa do meu amigo porque lá o bolinho de bacalhau era o melhor. E ia passando pra comer as especialidades. Porque cada casa tinha uma especialidade. Sabe? E era tudo muito humilde, né, cara? Não tinha árvore de Natal. Cara, quantas vezes a árvore de Natal lá em casa era um galho cheio de algodão? Mano, era hoje, até hoje, eu procuro um galho pra fazer uma árvore de Natal. Hoje eu tenho dinheiro pra ter árvore de Natal que eu quero, graças a Deus. Mas eu não quero essa. Eu quero a da minha infância, que era de galho que a gente pegava num mato. Mano, era a árvore mais linda. As minhas melhores experiências eram com uma árvore de Natal de galho, bro. De galho, era de graça. Meu pai, amor, vai lá e procura um galho. Mano, era especialista em achar galho pra fazer árvore de Natal, irmão. Que perigo, mano. E a gente tava falando do futuro, né? Que não ficou o dinheiro que tinha. Ficou a sensação do momento, né? Você tá sentindo uma, eu outra. Quem tá ouvindo tá sentindo outras. Sim, é. E acredito que sejam boas. Sim. Todas elas são boas. Hoje é muito mecânico, né, cara? Tudo muito mecânico. Mas vai lá. Ah, que é lá de um metro. Não era assim, mano. Fecha os meninos. Porra, fecha os meninos. E se embrenhar no mato pra achar bambu. Bambu. Pra fazer. Chegava da escola pra fazer bandeirinha, fazer aquelas correntinhas. Fazer cafifa, que aqui fala que é pipa. É, isso aí. Hoje não se faz mais. Hoje tem, se vende, se compra. Meu filho fala, pai, me dá dinheiro pra comprar cafifa. É até perigoso. É perigoso. Porque agora tem uma linha... Não era assim. A gente socava o cerol no... Na lata. Na lata. Pegava a minha calça da minha mãe pra poder coar o vidro. Então são épocas boas que não voltam mais, né, cara? É isso. É isso. Mano, cara, fala mais uma vez aí as tuas redes sociais, a tua empresa. Fala o que você quiser, cara. Fica à vontade aí. Cara, em primeiro lugar, ensaiando pro final, né, cara? Agradecer. O papo foi extraordinário. Gostou? Muito, muito. Cara, falar... Quando a gente fala a verdade, né, cara? E quando a gente tem alguém que é receptivo com a verdade, é do caralho mesmo, né? Pô, que maneiro. E poder falar das nossas histórias, né, cara? Falar do que nos moviu a chegar até aqui. E que isso é de verdade. Isso é genuíno, né? A intenção é essa. É trocar ideia. Só isso. Trocar ideia. Um pouco a me soltar a falar as bobagens. Mas contamos boas histórias. Mas já tá próximo de antes, já, né? Já chego falando. Boa tarde, vão todos a merda. Pronto, agora me senti aqui. Eu esqueço. Eu esqueço. Então, assim, vamos falar das redes sociais, né? A minha rede social pessoal, que através da minha se acha tudo que a gente faz, né? A marca é arroba viva dom ala. O site da marca é www.domala.com.br. E aí tem o arroba dom ala music, arroba dom ala frames, a de casa produções. E aí vai achando tudo que a gente tem lá. E no final dá tudo certo. O WhatsApp, eu não lembrei, mas tá lá no site. Vai entrar no site. Tá no Instagram. Tá em todos os lugares. E é isso, cara. Obrigado. Foi do caralho a conversa. Pô, eu que agradeço. Foi demais. Irmão, tem certeza que você não quer vir aqui aparecer, cara? Vem aqui, vem por aqui, ó. Vem aqui. Ó, nossa amiga aqui, ó. Pô, ajudou pra caramba. Basta aqui que nós podemos pegar. É ele que tá operando o negócio lá, né? É o cara, meu irmão. Que maravilha de dom ala. É, o meu modelo, o meu mais novo é o modelo Plus Size. Olha aí. Valeu. Bom, obrigado, cara. E reafirmo o convite, né? Eu ao vivo aqui, em cores, pra você ir lá conhecer a nossa marca. Tem um presente garantido, que é a cenourinha, né? Pra você buscar um presente garantido. E a gente poder bater um papo lá também. Você conhecer a nossa estrutura, conhecer a nossa ideia, a nossa história. Vai curtir. E dê um vestido comigo. Show. Uma cedidinha. Tá bom? É isso, meu irmão. Vamos combinar, sim. Muito bom. Muito bom mesmo. Cara, eu quero agradecer. Foi maravilhoso. Pô, foi como é que a gente falou, né? A gente marcou algumas vezes e não conseguiu. Mas, cara, pra mim superou em muitas expectativas. Foi muito bom mesmo. O programa tá aberto pra quando você quiser. Se você quiser trazer essa galera que tem... Que você quer músico, vem aqui pra treinar mesmo. Dá entrevista, com certeza. Porque o programa é pequeno, então é uma oportunidade boa deles virem treinar. Foi ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu quero fazer agradecimento aos nossos parceiros, que é a Japa ao Vivo, Comida Oriental, a RD Champions, Centro de Treinamento, a Stanley's Hair Institute, que é implante capilar, a 22 Suplementos, que é do Bezerra, o Centro de Treinamento Tim Guerreiro e a Ramalho Refrigeração. Agradeço a todos, foi um prazer, fiquem com Deus, um abraço. Valeu.